E aí, estamos ao vivo! Eu sou Alexandre Leone, estou aqui com o Denis Feliz e o Lucas Ribeiro, no nosso terceiro bate-papo ilustrado. É o quarto, né? Mas o segundo foi em duas partes. É verdade. E aí, alguma novidade, galera? A gente não se falou muito, né, essa semana? Esse Hangout aí está sendo um dos... Assim, é o primeiro que é mais próximo, né? Depois do último. Porque a gente estava fazendo o quê? Com a distância de um mês? E esse aí foi uma distância de 15 dias, mais ou menos, né? É verdade, 15 dias. Então, é engraçado, né? Porque, assim, eu falei que do primeiro para o segundo demorou muito tempo, né? Que para mim parecia que tinha sido uns dois, três meses. Mas esse parece que foi três dias, assim. Caraca, não deu para fazer nada em duas semanas. É, mas a gente está experimentando mesmo, né, pessoal? Estamos fazendo uma coisa que ninguém aqui nunca fez, né? Então, cada episódio a gente vai pegando mais a manha, vai conseguindo afinar mais com o que o pessoal quer acompanhar e o que é divertido para a gente também, né? É verdade, assim, uma coisa que é importante que a galera que assiste tenha em mente é que a proposta desse Hangout não é ensinar nada, assim, tipo... É assim que você faz, é assim que você faz o olho, é assim que você faz o nariz e, tipo, aquela coisa que você vê na internet aí, lá fora. A nossa ideia é fazer uma conversa mais descontraída e estimular a galera a desenhar o que está afim, assim, e tal. Não é nada muito, né, didático. Embora a gente, claro, queira ajudar bastante, o máximo que a gente puder... É, de vez em quando, dependendo das perguntas que aparecem lá, a gente acaba fazendo essa abordagem mais didática, né? Dependendo... É, mas, assim, a nossa ideia é que isso aqui não é um curso, né? Nada do tipo. É, hoje, especificamente, a gente vai ser até mais didático do que o normal, né? Porque a gente vai fazer a parada de... não sei se quem está assistindo está ligado, né? Mas a gente vai pegar os trabalhos que foram enviados e que pediram, colocaram informações específicas sobre o que eles acham que gostariam de aprender sobre o trabalho que eles fizeram, né? É, isso com o tema de filmes que foi semana passada. Semana passada não, né? Há 15 dias atrás. Exato. A galera que fez o desenho com o tema de filmes, a gente vai dar uma comentada. A nossa ideia é manter esse padrão. A gente vai sempre desenhar ao vivo com o tema e no próximo programa a gente vai comentar os desenhos que as pessoas fizerem com esse tema, que elas colocarem lá no grupo no Facebook. É, de certa maneira, para estimular a produção durante o episódio e também para ter alguma espécie de conteúdo... É, exatamente. A ideia do streaming ao vivo é a galera desenhar junto mesmo, assim, até porque a gente ficar olhando aqui para a nossa cara não tem tanta graça, assim, dá só para escutar e ficar de boa, né? Se a gente fosse bonitinho, pelo menos, né? Quer dizer, eu sou, né? Ah, bonitão pra caramba! Não esquece, Denis até arrumou o cabelo. Ah, é? Deixa eu ver. Vou jogar. Tá bom. Não tô nada, cara. Hoje a gente tá bastante cansado também, né? Vamos dar essa ideia, né? A gente trabalhou pra caramba hoje, todo mundo, né? Mas, assim, se não é o esforço, não sei o que é, né? Que a gente faz para construir alguma coisa, né? Mas tá bom aí, firme e forte. Beleza. Acho que antes da gente começar a mexer nos desenhos que a galera mandou, vamos falar algumas coisas sobre o grupo, assim, que, assim, no nosso segundo Hangout, a gente tava dizendo como é que a galera tava usando bem o grupo, de forma geral, e tava bem legal, mas parece que de uns 15 dias pra cada é uma desandada, até porque entrou muita gente, né? E aí a gente tá começando a ver umas postagens que, claramente, não tem nada a ver com o tema, né? Que é ilustração e essas coisas. Então, assim, provavelmente quem tá assistindo aqui ao vivo não é quem posta coisa totalmente nada a ver. Mas só que a gente vai criar umas regras um pouquinho mais bem definidas até pra a gente manter o nível alto lá de trabalho, até porque pra quem tá interessado mesmo, não é legal ver um monte de tranqueira lá. É, não é nem nível alto de trabalho especificamente, né? Também de coisas do tipo, coisa pornográfica, anúncio nada a ver, coisa que aparece, assim... É, essas coisas que claramente não têm a ver com a proposta, isso aí não tem que tá lá. Assim, a pessoa não precisa postar um desenho super cabuloso, mas ela posta ali o desenho de palito dela e fala assim, ó, eu preciso de dica de como melhorar esse sorrisinho aqui. Tipo, isso já é alguma coisa. Que pelo menos tem a ver com o tema, né? A gente vai escrever as dicas certinho e aí vai postar lá e aí não vai ter dúvida. Até pra aproveitar um pouco essa pergunta, Leone e o pessoal, nós três aqui estamos fazendo esse trabalho, mas os convidados que vêm de muito bom grado, né? A gente não ganha nada pra fazer isso, né? A gente tá fazendo uma coisa que realmente a gente acha que é bacana de acontecer. E assim, todo mundo que tá lá no grupo faz parte disso, né? Então, vamos colaborar, entendeu? Vamos ir lá fazer isso virar um espaço legal, ajuda o desenho dos outros também, não fica ali só pra sugar, né? E sugere, tem algumas pessoas que já entram em contato com a gente e sugerem algumas coisas, né? Tipos de temas e coisa. Então, é uma coisa que é de todo mundo, né, cara? Não é só de nós três aqui, né? Então, bom senso sempre também, né, cara? Pensar bem antes de postar alguma coisa pra não dar problema, né, cara? Acho que é o básico pra coisa funcionar, né? Tem até gente bem intencionada que acaba colocando umas coisas que não podem ficar lá, né? Tipo, teve um cara que colocou um negócio, um tema de filme, né? Colocou aquele náufrago, né? Mas o cara tava com umas bolas de fora. E o Facebook não se amarra nessas paradas. É, essas paradas, sim, é bom senso, né, galera? Coisa não dá. Tem gente de família ali. Se fosse um canal só maior de 18 anos, alguma coisa, mas tem gurizada ali desenhando, querendo ver isso daí, entendeu? Então, faz um ambiente meio desagradável, né, cara? Tem menina lá também. A internet é livre. Monta um grupo pra você desenhar as suas paradas. Não tem problema nenhum, cara, né? É, assim, é só ter um pouco de bom senso, que a galera vai saber o que postar. A gente tem uns comentários muito interessantes ali. Primeiro, o Magenta King comentou que eu sou um gato. Você que é, cara, você que é gato. E o meu amigo português, André... É esse tipo de coisa que a gente não pode ter aqui, entendeu? O meu amigo português, André, falou que... Mandou um abraço lá de um lugar onde 8h45 da noite tem sol. Ele me mostrou. 8h45 da noite lá tem sol ainda, cara. Muito doido. Vamos abrir as imagens. Ah, bom, é legal falar sobre o que a gente vai discutir hoje. Depois dessa sessão aí das imagens, a gente vai... É, o nosso tema de hoje é narrativa. A gente vai... Até, inclusive, quando a gente estiver mexendo nessas imagens, a gente vai começar a falar sobre isso, né? A gente vai conversar sobre como que a narrativa é importante para uma ilustração e depois vai desenhar lendas urbanas. Isso aí. Tá, eu vou compartilhar a minha tela aqui. Ah, inclusive... Pera aí. Tem que resolver uma parada aqui. Vamos falando aí, galera. Estou resolvendo uma loucura aqui. Fica, está abrindo as imagens, né? Tá. Não, beleza. Deixa eu compartilhar a minha tela aqui. Start sharing. Tá. Eu vou colocar aqui o nosso documento com as imagens que a galera mandou e as nossas sugestões. Tá. O primeiro a mandar a imagem foi aqui o Augusto Passos. Ele mandou esse desenho aqui do... Como é que é o nome do cara mesmo? Marty, né? Marty Batlides. Então. Mandou esse desenho do Marty e pediu uma sugestão crítica. Eu vou mostrando as imagens e eu vou abrir aqui no Photoshop também. Vocês querem falar alguma coisa enquanto eu estou abrindo a imagem aqui? Eu estou... A gente vai comentar de todos os que a gente selecionou, né? E tive que dar uma pergunta... Será que o cara está aí que está online, cara? A gente poderia dar prioridade para quem está aí, não sei. É, isso é legal. Augusto Passos. Se você está online aí, se você estiver, manda uma mensagem que a gente vai olhar. Assim, demora um pouco, né, para a galera ver porque tem um delayzinho. Então vamos indo nas outras aqui. A gente já fala um pouco mais, né, de cada uma. O Robert Yeo também mandou uma imagem legal aqui. que ele falou que não foi o filme que marcou a infância dele, mas fez durante Hangout para não passar em branco. Isso aí. Legal, excelente. Ele falou que a dificuldade que ele tem em relação às cores, mas por causa que essa ilustre é bem simples, não passa muito bem essa dificuldade. Inclusive, as cores realmente ficaram bem legais nesse desenho dele. É, já usou a própria... É bem próximo da paleta do filme mesmo, né? É, pois é. Então, não tinha... É, acertou bem. E aí a próxima... Tem aqui o Juliano Oliveira, mandou esse da Náusea. Tá no tema, né? É, tudo... É... Rael Mezak, né? É, tudo Ghibli, né? Então, não pediu nenhuma sugestão específica. Pelo menos não escreveu ali. A gente pode até olhar... Essas pessoas que a gente está mostrando aqui, que se tiver online aí assistindo, dá um alô, porque... e faz a pergunta que a gente comenta a ilustração de vocês. Teve o Cleberson Donizete também, que postou esse do Poderoso Chefão. E ele perguntou... É... Algo em relação a... Como eu evito de estourar os pixels? Essa eu não entendi muito bem. É... A gente não entendeu muito bem o que você quer saber, assim. O que você quer dizer com estourar os pixels. Nessa imagem, inclusive, olhando assim de longe, está bem de boa. Se for em relação a resolução, é só uma questão de você desenhar com o arquivo maior, né? Teve também o Jones Oliver aqui, que mandou esse do Poltergeist. Boa participação do Poltergeist, né, cara? A gente está sempre mandando coisa legal, né? É bem o... É verdade, né? É verdade. É o tipo... Exatamente. Esse tipo de gente... Coisa bem caminhada. Que é legal, assim. O cara posta bastante coisa e tal. Esse tipo de gente que é legal. O cara posta coisa relevante, comenta, ajuda a atenção das pessoas. Para de me reprimir, hein, cara? Está me reprimindo. Para de ver aí, desses que a gente está olhando, lembrando, quem estiver aí, dá um alô que a gente comenta mais coisas, dá dica e tal. Rodrigo Cândido fez esse Jungle aqui, bem legal. Jungle. Jungle. O filme significou muito para mim, por mostrar uma história sobre a escravidão, mas sem muito melodrama, e ainda entregando um novo herói de ação. Legal. Isso aí. Se você estiver por aí, dá um alô. O Rodrigo Camilo fez esse Legolas. E é isso. Ele só escreveu isso. Escolhi o filme Senhor dos Anéis, especialmente por causa desse arqueiro aí, o Legolas. Ok. Vamos lá? O que mais? Tem o Hélio Kaname, que colocou aqui, Operação Condor, do Jackie Chan. Vamos ver. Ele falou que é meio novato em arte digital e precisa de alguns conselhos em relação a cores e arte final. Legal. Eu tenho uma dúvida, se você estiver aí, Hélio, me responde. Você usou um frame do filme específico para fazer essa imagem? Se você tiver usado, compartilha com a gente, que a gente tem mais condição de te dar dica em cima disso. Teve esse do Pedro Augusto aqui, que é um desenho super legal, que inclusive eu pedi para ele mandar o frame do filme de referência, porque aí a gente tem como avaliar o que ele fez legal e o que faltou que poderia complementar o desenho dele. ele fez esse Once Upon a Time in the West, do Sérgio Leone. Isso aí. Vamos ver se alguém... A gente comentou que está aí, cara. Que legal. Deu uma entrada bastante. Não sei quem se fez. Rodrigo Cândido disse que está ali. A gente pode começar pelo dele, então. Vamos lá. Deixa eu mandar um beijo para o Diogo Carneiro. Está ali. Beijo, Diogo. E o Magento está falando... É só você, Leone. Hã? Está vendo? Também é gato, cara. Vamos lá. Vamos abrir. Jungle. Pô, você consegue copiar essa parada aqui do... Você consegue copiar do arquivo do Docs aqui ou não consegue? Cara, eu não sei. Eu joguei aí dos arquivos que eu baixei aqui no computador. Então, eu estou com a imagem do Diogo aberto aqui. Alguma sugestão de primeira aí, pessoal, que vocês querem falar? Eu estou confiando ele aqui para a minha... Para a Brenda aqui também. Então, beleza. Vai ser no print screen mesmo, hein? É, eu também fiz isso aqui. Pronto. Eu devia ter passado para vocês por e-mail. Foi mal. É, Leone, você também viu vídeo. Não faz por onde, hein? Desorganização, né? É. Eu acho que, de forma geral, o desenho ficou bem legal. Você tentou, tipo, fazer um cenáriozinho e tal. Colocou o personagem com vários detalhes, elementos. Eu achei bem legal. Dá para... Assim, lógico, você tem algumas coisas que você pode melhorar melhorar no desenho. Por exemplo, uma coisa simples. Pela posição aqui, talvez fosse mais interessante você fazer esse ângulo aqui mais... mais para cá, sabe? O corpo menos de frente. Isso já é uma coisa pequena que acho que dá uma... uma melhoradinha no ângulo. Eu acho que esse fundo, né, que eu achei interessante, né, ficou uma coisa mais gráfica. não precisava que o brush ficasse tão aparente no sentido de que ao invés de se assemelhar à forma de uma árvore em si, ficou uma coisa assim, meio que uns brush strokes jogados assim, né? Sendo que você pode, de fato, né, ter a forma da árvore ali mais bem resolvida. Não precisa passar de uma silhueta. Você já vai ficar com o resultado melhor, eu acho, né? E tem... e aquela parada, né? Alguns galhos ali não estão... não estão conectando. Não estão conectando. É coisa rápida, assim, de você arrumar essa silhueta que já melhora um pouco o trabalho, né? Tô dando meu input ali. Ah, boa. Eu tenho uma sugestão para o rosto. Engraçado que, tipo, o Lucas vai mexer no fundo, aí eu vou mexer no cara e depois a gente vai te mandar as imagens... misturadas. tudo misturado para você ver. Eu tenho uma sugestão em relação ao rosto. Em relação ao ângulo do rosto. Eu vou colocar aqui uma máscara aqui porque aí fica fácil de... de mostrar. Eu acho que você podia escolher, assim, o rosto, ele tá meio de lado, né? Como se fosse três quartos virados para cá. tem algumas coisinhas que você poderia arrumar aqui. O nariz, ele ficou meio sem... sem uma indicação muito boa de que lado que ele tá, sabe? É, assim, meio que parece que aqui é um lado do nariz, aí o meio estaria aqui e o outro lado aqui, sabe? eu acho que compensa você colocar, por exemplo, uma narina aqui e a outra aqui, assim. Você faz aqui esse ângulo e tal. dá a impressão de que ele tem um narigão tipo, comprido, assim, né? Pra frente, sendo que na realidade eu acho que ele... a ideia mesmo nesse desenho é que ele tem um nariz mais chato, né? É, mais batata, assim, né? É. É, aí, assim, eu acho que aqui em relação ao ângulo também dá pra fazer um ajuste e na boca também, assim, tipo, essa... assim, lógico, você pode fazer mais estilizado igual você fez, mas eu acho que ia ficar mais interessante se você fizesse o lábio mais assim, tá ligado? Eu acho que desse jeito assim fica um pouco mais mais natural a posição. esse olho aqui você fez uma parada que é certa, né? Que é, tipo, o olho que tá do lado de cá ele vai ficar um pouco menor lateralmente aqui por causa do ângulo mas uma coisa que você poderia ter feito eu vou marcar bem aqui esse olho pra poder fazer do outro lado é fazer uma parada assim é, tipo, é como se o... o... caraca imagina um círculo assim e aí tem aqui o olho aqui desse lado mesmo que seja bem pouco essa parada aqui ela dá uma voltinha maior na extremidade tá ligado? é como se fizesse um esquema assim, ó se o cara tivesse a cabeça transparente é porque você tá vendo um recorte da esfera né diferente, né já que é o rosto tá 3 quartos assim, né eu vou dar uma vou tirar essa parada aqui e vou dar uma mesclada aqui com o desenho no fundo você vai ver que vai ficar mais natural peraí o desenho dele tá com um contraste bem alto tá meio difícil de eu enxergar aqui tá ligado? é um ajuste mínimo assim eu tô fazendo o máximo pra não mudar o estilo sabe não não mudar muita coisa em relação a isso pra não falar assim ah, não se o jeito que você desenha tá errado ou qualquer coisa do tipo porque não tá, né é mais essas questões de de ângulo das coisas e tal que poderia ficar um pouquinho melhor é sobre a iluminação do personagem é porque assim ele tá meio que tá bem genérico né a iluminação dá pra fazer uma não tem uma uma direção muito bem selecionada da luz da sombra né mas ao mesmo tempo foi representada a sombra aqui nesse braço e a luz aqui nessa lateral por exemplo então assim tem que se tomar uma decisão né quando você coloca numa parte do corpo numa certa distribuição de luz e sombra você precisa ser consistente no resto da da composição com isso então por exemplo se você quer que haja uma luz vindo assim da lateral dele batendo aqui assim você vai querer que essa essa iluminação se faça presente no resto da sua composição de certa maneira você veja essa sombra na lateral do outro brasteiro assim como por exemplo nesse lado aqui do cachecol né esse cachecol projeta projetar uma sombra desse lado ou seja se vocês eu fiz uma uma intervençãozinha simples no rosto aqui que mostra mais ou menos o que você está falando é isso nas pernas por exemplo você tem uma espécie de luz lateral que está sendo aplicada nos dois lados simultaneamente né o melhor é vocês por exemplo tomar uma decisão né a luz está vindo desse lado aqui então isso vai ter uma sombra aqui desse lado e por aí vai né você vai ser mais consistente com essa iluminação de maneira geral né é eu dei uma renderizadinha de leve aqui no no rosto é indicando que viria uma uma luz do topo lá de cá assim mais ou menos pro lado pra onde ele está olhando e aí o chapéu vai gerar uma sombra nos olhos dele inclusive o esse branco do olho aqui poderia ficar um pouco mais mais apagado por causa disso né ia ficar mais mais escuro porque está na sombra é e aí assim colocando algum volume no rosto do tipo o cara tem um um volume aqui que aqui não pega tanta luz aqui na é no lábio aqui por cima do lábio que poderia pegar um pouco mais de luz do que logo aqui em cima então é esse tipo de coisinha simples assim quando você considera de um ângulo só já já dá uma um up no desenho uma parada que está rolando no desenho é que a luz e a sombra estão muito subordinadas ao lineart né e assim você pode você pode preservar o seu lineart e tal mas é é legal ver que por exemplo aqui no chapéu tem uma espécie de luz que segue aqui o lineart a mesma coisa acontece aqui né e isso dá uma impressão de dimensionalidade meio fake assim né como se esse objeto aqui por exemplo essa faixa aqui é como se ela fosse uma coisa assim né e a luz estivesse batendo aqui nesse cantinho superior dela né assim mais ou menos sendo que na realidade é uma é uma é um volume circular assim né e a luz vai vai atingi-la de maneira diferenciada ao longo de toda essa superfície né então vale a pena lembrar mesmo que você esteja fazendo lineart né se você quer colocar algum tipo de iluminação é subordinar essa iluminação a volumetria original da forma né do objeto é eu fiz um ajustezinho em relação a posição das pernas também que eu acho que ia ficar um pouco mais é interessante sabe o cara no chão sabe eu achei que ele estava essa perna aqui ela está indo para um ângulo meio estranho assim se ele tivesse apoiado nessa perna e essa perna descansando talvez esse lado do quadril tivesse um pouquinho mais alto e aí fazer um contrabalanço aqui com o ombro e aí para considerar que ele está mais estável pisando nas duas pernas eu acho que seria interessante puxar um pouco essa perna para cá vou até arriscar aqui para ficar mais claro de ver sabe olha só fica mais né mais tipo fixo no chão e tal é legal a gente sempre lembrar que o centro de massa do ser humano né é mais ou menos aqui no centro do peito dele né então você vai se você traçar uma linha em direção ao seu provável chão né você vai ver que ele não está ele está deslocado né as pernas dele estão indo nessa direção ao invés de estender para cá como o Leoni ajustou ali então é uma coisa assim boa de se considerar né é você pode realmente querer colocar um personagem instável né em alguma situação do tipo o cara meio jogado para trás assim é mas geralmente o cara vai ter tipo alguma coisa apoiando ou algum motivo né para estar deslocado assim e é isso que é legal a gente destacar sempre a questão da narrativa né eu tenho uma eu posso falar essa parte que eu vou ficar só quieto aqui claro pode pode falar então a minha minha opinião é bem bem parecida com a de vocês também na imagem né a questão de ter uma sombra um pouco mais projetada né para poder ver mais o volume né é pensando na narrativa a gente está falando de um filme do Tarantino né cara primeira coisa né o cara que faz realmente dramas e é um filme de vingança né e eu não estou vendo um pouco eu acho que seria legal ter um pouco disso no desenho é uma cena que o o personagem ele ele está num lugar frio né tem uma hora que ele vai treinar tiro né ele vai aquela coisa do jornal do herói né ele vai praticar e tudo mais e ele está numa parte de neve você vê que ele está de cachecol casaco de couro né tudo né e assim tem um fundo bem vermelho né pode até falar que é por causa de todo o sangue que tem no filme mas eu acho que faltou um pouco dessa atmosfera que tem no filme né o drama a vingança né que tem no filme ele está armado sabe ele dá tiro o tempo todo então eu acho que isso seria legal colocar na imagem ter um fundo talvez menos saturado sabe do que esse vermelho também esfriar ele um pouquinho eu achei também muito parecido o tipo de tom que tem no fundo da cena com o que está na frente da cena acho que podia ter uma separação e dar uma projetada na sombra sabe eu fiz bem bem simples bem simples aqui mas dá pra ver bem o que eu estou pensando sabe ele está de chapéu então esse chapéu está em cena e ele tem que contar uma história também né ele serve para tampar a luz dos olhos então não só a gente discutir o que é da técnica de pintura mas também o motivo pelo qual as coisas estão ali né o cinto o cachecol né está tudo nevando eu sinto falta de neve no personagem sabe às vezes caida na roupa um pouco mais de desgaste né então acho que esse tipo de coisas fazem auxiliar bastante na narrativa né que é o tema que a gente está discutindo fora isso eu achei o personagem meio que bem escolhido um puta filme ah tá agora que eu consegui ver o seu desenho aí eu mexi um pouquinho mais no que eu estava mexendo aqui também melhorando um pouco a direção da luz e tal a gente vai exportar essas imagens aí você baseado no que a gente falou que tem uma noção do que cada um estava dizendo assim só para reforçar a questão da narrativa é sempre bom quando você vai fazer um desenho por mais que seja só um cara parado se for uma ilustração ela conta uma história de alguma forma e aí você tem que pensar tipo que momento era esse né o que estava passando pela cabeça do cara ele está fazendo uma pose para tirar uma foto mas o que ele está pensando no momento sabe ele quer mostrar o que ele quer mostrar que ele é forte que ele tem medo ou sei lá qualquer coisa então colocar um pouco mais de atitude no cara é uma boa e esse fundo aí vermelho com as árvores brancas é tipo uma metáfora maluco da opressão aí do homem branco em cima dele é né ah sei mas ficou bem legal o desenho assim é legal que você fez as cores tudo bonitinho fez o fundo sabe você tipo pensou e executou uma coisa do começo ao fim assim isso é importante vamos lá deixa eu salvar isso aqui é um gol beleza vamos ver quem mais que a gente está aí que está aí que agora a gente já já falou de todos aqui vamos ver deixa eu ver quem está agora eu aqui vamos ver Pedro Oliveira Pedro Oliveira falou que está ali também calma aí eu não confundi deixa eu responder uma pergunta Pedro Oliveira aqui responde aí Gabriel Gudin ele perguntou Lucas qual é o plugin para a escolha de cor que você usa é o é o é o é o é o é o pago mas é barato e vale a pena é muito bom ele você compra e ganha licença para usar em alguns computadores e é super legal vale super a pena adianta muito o seu trabalho fez um jabá aí para o é o é o é o é o é o de pessoas que estão online ali mandando pergunta tem o o Jones Oliver que fez esse do do poltergeister o poltergeist deixa eu catar lá também para pegar comentar alguma coisa manda bala vamos abrir ele aqui vou abrir aqui tá o o Jones falou que a a dúvida dele em relação a perspectiva então a gente vai ver o que a gente pode sugerir para ele aqui vamos ver deixa eu dar uma aumentadinha nessa imagem aqui tá vamos lá é a minha primeira sugestão se quiser começar a falar Lucas pode falar aí é eu tenho uma sugestão de software sobre essa questão essa questão de perspectiva tem um eu não não vou abrir ele aqui agora né mas tem um software que se chama Carapace deixa eu botar aqui como se escreve Carapace é ele foi feito pela galera do fez aquele jogo não vou lembrar agora Gears of War Gears of War o pessoal dentro da empresa usa você ele ele gera para você uma grid assim de perspectiva algo tipo isso aqui assim né para que você possa para que possa auxiliar o seu trabalho né eu já usei várias vezes é muito bom é fácil de usar e é de graça eles disponibilizaram para a comunidade de ilustradores quem quiser pegar pega né então fica fica aí Carapace legal fala aí o que eu ia falar em relação a essa essa imagem ela não tem muitos elementos em perspectiva que dê para dar muita sugestão de como melhorar sabe mudar a perspectiva porque você basicamente tem um personagem aqui uma criatura e esse fundo que não tem outros elementos assim é só duas paredes com um corredor é talvez se você tivesse alguma coisa em primeiro plano você conseguisse trabalhar melhor a questão da perspectiva por exemplo se tiver uma pessoa aqui tomando um susto ou sei lá eu não assisti o filme eu não sei qual que é a lógica sabe é dentro do duto de ar não é parece um duto de ar é pode ser é se for um duto de ar aí realmente não caberia uma pessoa pequenininha aqui né mas tipo assim eu não lembro faz tempo mas assim se por acaso for um corredor por exemplo e for um monstro uma sombra gigante sei lá eu estou inventando qualquer merda aqui o que eu quero dizer é simplesmente o seguinte se você tiver um elemento em primeiro plano um segundo plano e um terceiro plano você pode trabalhar melhor a perspectiva aí quando você tem só um personagem num cenário meio genérico fica difícil de você poder falar alguma coisa de preferência a coisas que você tem uma referência fácil né do tipo é pois é volta e meia inclusive a gente vê uns filmes que são de ficção científica ou qualquer coisa do gênero que colocam uns elementos nada a ver você não sabe qual a escala das coisas você tem lá um zig blobbles na parede e você não sabe qual o tamanho de um zig blobbles né então tipo é por exemplo imagina se tivesse uma pessoinha desse tamanho aqui aí tipo você ia falar pô o bicho é gigantesco né ou sei lá aí você poderia colocar só um pé de uma pessoa aqui não precisa ser uma pessoa né uma cadeira uma mesa igual o Lucas falou serve né aí você tem uma noção do tamanho do que que é a sua sua criatura agora sim se você não quiser colocar mais nenhum elemento nessa cena e você quiser dar um up na sua perspectiva você pode fazer um uma coisa simples que seria tipo aumentar o o grau de perspectiva disso aqui né tipo da mão aqui tá ligado deixar uma uma parada mais pra frente sei lá sabe fiz bem toscamente aqui mas já dá pra entender como se essa mão aqui estivesse alcançando na frente aqui sabe você já tem um pouco mais de perspectiva talvez na textura também né Leone tem muito artista que dá a direção das coisas com a pincelada né talvez se ele colocar mais textura forçando um pouco mais essa linha essas linhas aqui sabe direcionando o rosto da figura né em vez de usar linhas como essa aqui né que é mais é horizontal né e forçar um pouco mais né essa acho que vai dar uma ilusão maior de profundidade né isso é verdade uma boa ideia mesmo eu sou um idiota cara eu dou muitas ideias e também tem uma questão né se a ideia tem uma perspectiva mais dramática ou talvez fosse fosse de escolher um ponto de vista diferente né dessa criatura através de você optar por é porque olha só dá a impressão de que você é uma pessoa normal nesse corredor né sim e o bicho tá lá na sua frente e é uma coisa assim como se fosse meio casual assim né talvez fosse o caso de você optar por uma composição que o bicho fica em cima e você na realidade tá embaixo aí você vê o chão indo assim bem pertinho de você assim o bicho lá em cima né você é mais ameaçador de certa maneira e é nisso que a gente volta com a questão da narrativa né exatamente você pode você tem que subordinar tudo que você tá fazendo na sua composição a narrativa né então exatamente a perspectiva é uma dessas coisas né que você pode eu tô aqui só ensaiando né mas sei lá se você tivesse se você tivesse rente ao chão como se você fosse mais baixinho né isso é clássico né da criatura vista de baixo pra cima você tá falando mais ameaçadora coisas assim né é com certeza assim voltando a essa essa imagem que você tava falando de que parece uma coisa casual até por causa da iluminação clara e tal o fantasma é claro também tá tipo tudo à mostra parece uma coisa que você tá andando assim de repente ah um monstro sabe faltou assim se você quiser fazer uma ilustração que conta uma história faltou isso nessa nessa imagem a história entendeu tipo o desenho tá muito bem executado o monstro tá muito legal mas não dá pra entender muito bem o que que tava acontecendo antes e o que que vai acontecer depois sabe assim inclusive vale a pena dizer que a pose ficou boa também assim dá pra sentir que ele estaria tipo se rastejando assim voando coisa do tipo ficou bem legal me dá a impressão de que ele tá tendo que se espremer ali pra poder é assim tem uma expressão de de tô caçando alguém mesmo né tipo depois da curva eu vou chegar lá tá difícil de pegar né a cabeça inclinada ficou legal ficou tipo um negócio assim é é pra mim é como se fosse um um vento mesmo sabe como se o bicho se movesse pelo ar sabe que tivesse tomando a sala inteira assim ah achei bem legal é tá vamos vamos olhar mais imagens vamos tem gente falando aqui que tá aqui já o quem o cara do Mark Mcfly eu acho que falou é peguei olha meu desenho Augusto L. Passos beleza vamos falar do dele porque ele produziu ao vivo com a gente lá é legal eu gostei pra caramba cara do traço dele do desenho bem legal bem legal mesmo assim esse eu acho que é um outro que dá pra gente falar bastante sobre isso de de história e tal que é o seguinte você pode dividir o tipo de desenho que a gente faz assim comumente no mercado em duas duas categorias uma é concept art e design né que você não tá preocupado com a emoção com a pose e tal tá preocupado mais com os elementos de design do objeto né a cor da roupa né tipo a essas coisas tipo a anatomia e tudo mais de uma forma a mostrar o que que é a criatura 100% e outra coisa fora o concept art é a ilustração em si que geralmente tem alguma história por trás é no seu desenho dá pra ver que você fez uma expressão você fez ele fazendo alguma coisa com as mãos mas pra mim pelo menos não ficou muito claro o que seria isso sabe o que que ele tá fazendo ele tá com medo o que que é sabe ele tá querendo contar alguma coisa vocês tem alguma ideia pessoal vocês concordam eu não lembro do filme de ter uma cena parece que é do primeiro filme né que ele usa essa essa roupa né ele usa bastante no primeiro filme que o pessoal fala que por que que ele tá de colete né no filme mas eu não lembro não me remete a nada parece que é um pedido de silêncio alguma coisa assim né é pois é espere um pouco né eu não sei ele parece meio inseguro né eu não sei se eu associo isso muito ao personagem né eu sempre achei ele meio ele é um cara outgoing né assim até onde eu me lembre é eu acho que faltou uma definição de de atitude né por exemplo digamos que ele esteja pedindo silêncio eu vou fazer um rabisco aqui o cara ele tá se ele tivesse mais ou menos assim eu vou fazer meio de lado mas poderia ser de frente também sabe uma posição assim de é ei fica quieto aí tá ligado assim tipo você vai acordar o monstro sei lá eu acho que ele não tá acho que ele não tá pedindo silêncio acho que ele tá mais sabe quando ele tá tentando se expressar e não tá conseguindo eu acho que é mais uma parada assim tipo sem jeito assim é se for isso você precisa fazer alguma coisa com as com as pernas assim tipo o cara totalmente parado totalmente estável totalmente fixo aqui no chão por exemplo o que você poderia fazer uma coisa bem simples pra dar essa ideia de insegurança é fazer isso aqui tipo inclinar o seu personagem sabe fazer o o corpo dele pendendo pra um lado a cabeça pro outro assim sabe dar uma sensação de que ele não tá confortável na situação deixa eu fazer alguma coisa aqui peraí eu vou fazer aquele esquema de jogar uma layer aqui por cima porque aí fica mais fácil de desenhar sem prejudicar o desenho original tá digamos que ele esteja inseguro fazer alguma coisa aqui por exemplo se você fizer só de você inclinar o rosto do cara pra um lado assim por exemplo você já já cria uma outra tensão sabe porque o cara totalmente de frente deixa o desenho muito chapado muito sabe sem sem muita emoção se você tipo inclinar o corpo dele fazer por exemplo esse esse ombro aqui mais baixo o outro um pouco mais alto um pouco mais de perspectiva talvez pra essa mão sei lá um pouco mais de atitude na pose tá ligado alguma coisa assim tá bem bem toscão mas só pra mostrar que tipo o desenho em si ficou legal as cores tudo bem legal eu queria uma camiseta pois é muito legal podia mandar pro camiseteria algum desses sites assim bem legal me lembrou uma parada meio grafite assim tá ligado com esse olho branco aí sabe por lá pois é é o Augusto colocou aqui entendi eu devia ter composto a cena toda pra passar a mensagem direito é assim você não precisa necessariamente desenhar um cenário nem nada você pode deixar do jeito que tá aqui só o personagem com esse fundo genérico mas já que não é um concept art né você tem que mostrar quem é esse personagem assim uma coisa que eu acho muito legal que eu já não sei onde que eu vi primeiro isso que é quando você desenha um personagem principalmente quando você cria um personagem você tem que tipo imaginar como que ele seguraria uma xícara de café por exemplo cada um vai segurar de um jeito vai ter uma atitude diferente com aquela xícara e tal sabe então você sempre coloca o personagem mesmo parado em alguma situação assim quem que é esse personagem né o que que ele pensa e tal então você já transmite isso na pose dele de alguma forma eu fiz um pitaco aqui cara bem toscamente mas acho que dá pra explicar não sei se eu tô em highlight aí mas a gente pode mudar o braço cara botar com um relógio sabe tipo ele apontando pra um relógio de pulso já tem umas pulseirinhas ali já explica um pouco mais né os entendedores já do desenho vão entender mais é pouco que precisa né o Leoni fez uma opinião muito legal aí mudou bastante coisa na pose mas tipo assim tentando mexer o mínimo um detalhe já conta um pouco mais a história né tipo assim simplesmente ele tá apontando pro relógio né ou a mão dele desaparecendo né que tem uma cena bem marcante do filme quando a mão dele começa a desaparecer né se confundir com o cinza você conta um pouquinho mais a história do filme cara mas parabéns gostei bastante cara também achei bem bem legal ilustrando o cara gostei também uma paradinha que eu queria falar assim eu acho que é uma questão de estilo ele não ter pupila né mas quando você tem um desenho assim mais cartoon a pupila pode ser um elemento narrativo forte né principalmente pra direcionar o olho de quem tá de quem tá olhando o seu desenho né vamos supor que você colocasse aqui uma pupila virada pra baixo sei lá você direcionar quem quer que esteja visualizando o seu imagem nessa direção aqui né supondo que a gente colocasse aquela sugestão do do Denis né dele ter um bracinho aqui com deixa eu botar outra cor que essa aqui tá subindo bracinho aqui com relógio etc né você colocasse a pupila direcionada pra cá você ia ter mais um elemento narrativo pra guiar quem quer que estivesse visualizando essa imagem né isso aí eu tô olhando aqui parece que tem mais uma galera aí que tá é Helio acabou de postar cara qual que é o desenho dele aí ah esse do do Jack Chan eu não sei se você hein Helio eu não sei se você escutou a nossa dúvida se você usou um frame específico do filme e você tiver aí compartilha com a gente porque aí baseado nisso a gente tem mais informações pra pra poder fazer alguma uma crítica assim até porque parece que é um frame de filme mesmo tem mais alguém aí enquanto talvez ele responda pra gente tem mais alguém aí que Pedro Oliveira a gente já olhou ou não então o que que é o Pedro Oliveira não sei se você mandou um desenho Pedro manda aí fala aí qual que é o seu que eu não sei esses aqui que eu tenho aqui não é nenhum deles não é o Pedro Augusto cara não é que é o Pedro Augusto é pode ser será? não sei não sei não sei não sei não sei cara esse meme é muito bom né cara não sei eu também não sei qual é a origem desse meme sabe parece uma situação tão ruim às vezes eu me sinto mal de achar engraçado ele capotou o carro bêbado cara você capotou o carro ele fala não sei você me deu não sei tem essa tem essa imagem aqui que o que o Tayan mandou agorinha pouco no grupo vale a gente mencionar ele aqui também ele tinha me perguntado até que horas podia mandar e aí conseguiu fazer bem em cima da hora até se você tiver por aí e quiser uma alguma sugestão nesse seu Forrest Gump aqui você avisa Tayan isso aí vamos vamos abrir a imagem aqui do do Hélio embora ele não não tenha respondido ainda lá vamos ver o que a gente pode sugerir pra ele show eu tô abrindo aqui Hélio eu vou ler aqui o que ele disse peraí deixa eu achar aqui gostaria que minha arte fosse avaliada no próximo vídeo eu sou muito novato com arte digital e preciso de alguns conselhos com relação a cores e arte final o que vocês acharem que eu preciso também isso aí pô eu tenho uma coisa pra falar sobre sobre esse trabalho deixa eu abrir aqui fala aí é somente compartilha minha tela esse parece muito que isso aqui é um movie steel uma uma captura ele calma aí deixa eu falar rapidão ele colocou lá é que eu não tô conseguindo postar vou postar no grupo pode ser sim coloca lá que a gente olha a referência se puder e assim o que acontece isso é uma prática muito válida vale muito a pena você estudar ilustração usando estilo de filme porque todas essas imagens de filme tem uma uma super preocupação por parte do diretor ou toda a equipe em criar uma iluminação eficiente uma narrativa eficiente todas as coisas que a gente discute pra ilustração também são preocupações do de quem quer que esteja produzindo esse filme então você tem muito a assimilar sobre sobre iluminação dramática narrativa quando você estuda um frame de filme aí Lucas ele postou lá no grupo tá aqui o frame que ele colocou aí deixa eu deixa eu pega lá no grupo aí você comenta também valeu hein eu acho que é legal ele fazer isso aí mas é melhor tentar reproduzir as manchas de luz e sombra do que trabalhar nas linhas só nas linhas tá ligado deixa eu copiar aqui a imagem jogar lá é assim eu tô olhando aqui a referência o que dá a sensação nessa referência é que sol soltaria tipo bem meio dia assim tanto que o até um pouco mais de trás não tá pegando diretamente no rosto do Jack só em cima da cabeça praticamente inclusive dá a sensação aqui que você fez um trace aqui em cima dessa foto é isso isso não é um problema se você tiver estudando simplesmente o seu né tipo a iluminação e tal mas aí como você fez umas cores bem chapadas meio que perdeu o sentido né o ideal é você estabelecer uma área de trabalho mais ou menos assim né você estão vendo minha tela aí o Leoni tá rolando sim Amanda Bala é você abrir por exemplo essas duas imagens aqui o seu canvas branco né com a mesma proporção da sua imagem de referência aí você olha sem fazer color picking ou seja sem vir aqui roubar uma cor você olhar essa imagem determinar mais ou menos que cor é essa escolher aqui sei lá qual for é né e tacar no seu não ler aqui em branco essa essa cor pra ser sua base da pintura né e aí observando essa imagem à esquerda você vai colocando as manchas que você julga que sejam dessas áreas você está você avalia se sua você está obtendo a cor mais ou menos que você julgue que seja é inclusive vale a pena citar que o céu do seu desenho ele está bem azul e se você olhar sua referência olha a cor do céu se você usar o color picking picker e olhar tipo olha a cor que é realmente não tem nenhum azul é um bom exercício por causa disso é legal o que você comentou o o Leone porque o nosso cérebro está constantemente tentando enganar a gente do que a gente está vendo né em vez de observar realmente a cor do céu ele está obedecendo uma referência né pré-definida na formação dele de que o céu é azul né na verdade o céu ele tem cores incríveis laranjas e sei lá se for em São Paulo você vai em um lugar em Cubatão você vai ver céu até verde mas ali obedeceu uma referência que ele tem né que céu é azul a árvore é verde né em vez de realmente olhar o que tinha na cena né tem que tomar cuidado o nosso cérebro fica tentando enganar a gente né é esse exercício que o Lucas está propondo aí eu acho que é o ideal para você fazer numa situação dessa se a sua dificuldade é cor então faz isso aí que o Lucas está sugerindo abre um arquivo na mesma proporção e sem desenhar nada sem linha nenhuma você só observa a sua referência e joga as cores é aí aí você vai jogando as manchas de maneira bem ampla assim né não precisa estar acertando o que você está fazendo depois você vai fazer uma correção eu não acho que essa imagem aqui seja a melhor para você fazer esse tipo de exercício né porque é não é a luz assim a sombra etc não é algo assim excepcionalmente sei lá bom para o seu aprendizado né o que você achou Galo acho que tem referências melhores do que essa é assim qual que é o problema dessa imagem como referência a iluminação dela ela está difícil de você entender de onde que vem o sol e tal e assim se você não está preparado para esse tipo de exercício você vai aprender errado entendeu porque assim você como nessa imagem o sol ele não está batendo diretamente no rosto por exemplo você não tem uma uma área que você consegue entender a iluminação do tipo é a luz está pegando aqui está pegando aqui se tivesse um sol tipo assim do jeito que eu estou pintando aqui ia ser um melhor exercício para você que está começando para você entender melhor como é que a luz funciona como é que a temperatura da cor na luz como é que é na sombra aqui eu acho que vai mais te confundir do que te ajudar esse frame específico perfeito mas sei lá é um super exercício vale a pena vale com certeza assim você vai aprender muito se fizer vários desses frames inclusive eu fiz um hangout uma vez com meu irmão você pode olhar lá no meu canal que eu fiz uns frames do samurai x do filme é bem esse exercício aí se tiver dúvida como é que faz e aí galera vamos começar a gente vai partir direto para os nossos desenhos vai conversar um pouco na câmera e aí é a gente já está há quanto tempo de hangout galera uma hora quase é vou dar uma hora já vamos desenhar todo mundo né eu acho que já deu para dar uma pincelada geral aqui se vocês tiverem mais perguntas podem ir fazendo que a gente vai respondendo ao mesmo tempo que desenha aqui beleza e aí qualquer dúvida que o pessoal tiver lá na postagem vamos se ajudar né cara dá uma cobrada teve gente que a gente não comentou que selecionou e não comentou às vezes a pessoa ficou na expectativa ali né mas a gente comentou depois um pouco mais né Lione com certeza sim inclusive se outras pessoas quiserem comentar alguma coisa é sempre de forma positiva querendo agregar alguma coisa na arte do cara sabe é o rapaz que desenhou o cowboy lá não viu o nome dele aqui ele acabou de falar né que é dele o Augusto Pedro Augusto ele comentou ali mas pô tá bem legal esse trabalho cara a gente viu a referência aí mas vamos ter que tocar um pouquinho pra frente o Hangout mas numa próxima a gente vai comentando não com certeza assim inclusive o desenho dele é um que ficou super bem feito o cara caprichou bastante eu queria até comentar alguma coisa mas aí lá na lá na postagem mesmo te dou alguma sugestão a gente comenta alguma coisa lá beleza então vamos começar a desenhar lendas urbanas vamos compartilhar as telas aí e vamos desenhar todo mundo aí pessoal não é só pra ficar ouvindo e Broca do tio eu já vou dar uma comentada falando em narrativa já puxando a ideia aqui Leone a gente ficou bem corridão hoje cara com o trabalho e não deu pra gente pensar muita coisa mas durante o dia eu não pude desenhar né mas eu fiquei pensando em fazer o bicho papão e fiquei pensando que tipo de bicho papão eu faria né e também pensando em narrativa pode parecer muito estranho mas exercício é isso mesmo aí eu fiquei pensando que o bicho papão cara ele pelo menos na minha na minha ideia ele tem que ter os olhos muito grandes né isso faz parte um pouco da história né por causa de luz né ele vai estar no quarto né o bicho papão não precisa explicar muito todo mundo já conhece tipo olhos bem grandes né pra pra poder enxergar no escuro né eu ia fazer ele com a cabeça tipo de tubarão martelo sabe mas não não ficou muito legal com um olhinho pequenininho assim sabe só que não sei ficou muito parecendo tubarão não ficou parecendo um bicho papão né aí eu larguei em mão fiz os olhos bem grandes ele tem um papo né igual é de pássaro né cara pra caber uma criança dentro né pensei fazer e a boca continuar os dentes aqui sabe ele tá com a boca fechada mas dá pra ver que a boca dele abriria muito muito bastante assim pra poder engolir uma criança na cama né os pés eu fiz pés de elefante por causa de uma pesquisa que eu fiz uma vez que o Brixon pés apesar de ele ser muito grande é muito macio então ele quase não faz barulho quando anda e funcionam como tímpanos o pé do elefante ele vai andando e vai sentir a vibração da terra né então acho que cabia no meu bicho papão ele ter pé macio porque o quarto de criança é bagunçado ele ia ficar de boa né pra poder andar tranquilo botei essa capa esse pano nele porque normalmente quando uma criança vê um um bicho papão ele se disfarça de outras coisas né então eu imaginei que ele jogasse em cima de uma cadeira e a criança ia olhar no escuro e não queria saber se é ele mesmo né então eu gosto muito do meu trabalho sempre pensar uma história antes de produzir né tem bastante trabalho meu aí depois eu posto os links também pra ver mas é isso eu vou tentar pintar ele aqui não deu pra caprichar mais mas fiquei bem preocupado de ter a história e ter um pouco do desenho né é isso isso aí bem legal eu acabei de começar agora o meu sketch eu pensei em várias coisas pra fazer mas até por pouco tempo de planejar e tal eu resolvi fazer o ET de Varginha porque é uma história muito interessante muita gente acha que é real então pois é né e aí não sei nem se encaixaria numa lenda porque ele é real mas aí eu resolvi fazer cara porque é uma história muito doida e tipo assim o visual meio que já está bem estabelecido mas eu quero fazer alguma coisa interessante com a narrativa da cena por mais que o line art agora seja bem simples eu quero fazer uma luz bem dramática isso aí eu estou fazendo o Mothman Homem Mariposa essa é uma lenda urbana americana lá de uma estrada que os motoristas sempre viam refletindo a luz dos como é que não é? dos faróis nos olhos desse bichão aí que é uma cara que foda que está uma mariposa e aí assim eu sempre fui meio entusiasta não falei isso para vocês mas eu sempre me amarrei muito nessas paradas lendo lendas urbanas inclusive eu fiz uma tirinha muitos anos atrás cinco anos atrás eu fiz uma história em quadrinhos sobre um cara que tinha um problema mental ele enxergava algumas pessoas normais como cripto cripto monstros criptozoologia bichos está ligado essa parada criptozoologia não criptozoologia é o estudo de seres é a busca por criaturas não existentes está ligado por exemplo tem pesquisadores de criptozoologia que de fato encontram novos animais etc mas muitas dessas criaturas de lenda urbana estão associadas à criptozoologia e aí eu fiz uma tirinha sobre um cara que era um criptozoologia que via algumas pessoas como monstros como se os monstros estivessem disfarçados ele saia matando essas pessoas na verdade era a loucura dele ai cara que zumbia depois posta aí se puder depois posta aí se puder ah não é muito tojo tem 5 anos já acabou passou e é isso o Mothman é um desses que é estiloso é bem famosinho lá nos Estados Unidos pessoalmente pô cara caprichou tá maneiro pra caramba valeu mas também eu tive vantagem eu não tava conversando com vocês mas eu tava fazendo e por aí vai legal vamos ver se a gente tem alguma pergunta pra responder aqui deixa eu só dar um enter aqui pra dar um refresh parece que por enquanto não galera se vocês tiverem perguntas podem ir postando aí que a gente vai vai continuar os desenhos cara eu não sei muito sobre o ET de Varginha você chegou a olhar alguma coisa ou você tá ligado mais no visual dele cara assim eu sabia alguma coisa assim já tinha escutado a história há bastante tempo mas aí eu esqueci qual que é a história oficial e tal aí eu dei uma olhadinha no Wikipedia agora antes de começar o bate-papo só pra dar uma refrescada na memória mas assim eu fiquei meio decepcionado pelo que tava lendo no Wikipedia porque pra mim que era uma história mais cabulosa ué não é uma história cabulosa? pois é assim ali tava dizendo que a história oficial é que três meninas estavam andando na rua à noite e aí eles elas viram esse bicho numa num terreno baldio é e aí elas foram relatar lá pra polícia não sei o que e tal é mas assim as pessoas que não acreditam no tempo de Varginha acreditam que era tipo um morador de rua um cara que tava lá tá ligado? porra tava bem e aí tipo elas assim elas disseram que a criatura se comunicou telepaticamente com elas e tal uma história muito louca e assim tipo de testemunhas tem trocentas mil tem tipo cem pessoas na cidade que tem alguma espécie de relato alguma coisa sabe e aí tipo foram vistos militares naquele naquele dia então tudo sabe é verdade lembro que isso era uma das coisas que tornava esse um dos casos mais relevantes assim para os ufólogos né a parada de você ser um dos casos é bem comparado ao caso Roseville né cara que foi um dos casos mais famosos assim né Varginhas Case pode procurar inglês tem bastante coisa ele foi ele foi muito relevante pelo número de de testemunhas de pessoas que participaram do caso se não me engano é isso é assim e tem também tem um dos policiais que teoricamente recolheu a criatura do local lá morreu depois de um tempo vítima de uma contaminação alguma parada assim então é outra coisa bombeiro acho que morreu um bombeiro cara é assim pelo que eu vi hoje lá era um policial que teoricamente pegou o corpo da criatura e aí teve esse esse revés na vida eu acho cara eu acho que era um caminho ali caminhonil essas são as leias a lenda né cara essas leias do vano são tipo assim eu acho que era uma criança que tava fazendo uma cirurgia que tinha elefantíase aí a gente publica a vida que tudo é uma chave verdade assim que criou os mitos os leias né mas sei lá eu acho que essa parada da etrima foi ridicularizada né com o tempo a parada da gente virou virou uma coisa de marketing né do local pra galera ir lá tipo ET Bilu o pé grande é tipo ET Bilu era uma parada totalmente né pra pessoal acreditar mesmo que era de verdade e aí a etrima já né cara você tá ouve o dênis também tá ligado né tem Bilu né o dênis não estou cara eu tô bem perto de casa cara é é é é e chama rochedo a cidade quantos quilômetros é aqui de campo grande cara é muito perto é pertinho né é e vocês estão buscando conhecimento já sempre né cara Sempre, cara. Assim, eu aprendi muito com o Tebilu. Tá certo. Eu estudei com ele na escola. Pô, pra falar de narrativa, dessa imagem aqui que eu tô fazendo, eu tô tentando mostrar um pouco da história do Mothman, assim, até hoje eu lembro, né, porque eu não cheguei nem a verificar nada antes de fazer essa imagem aqui. É só porque eu me lembro. Bonita, né? É, foi bem, né? Aí eu... O que eu me lembro é que eram os casos na estrada, assim, eram avistamentos na estrada, e que ele, assim, e que também tinha uma parada com as linhas de energia, se não me engano, que o bicho às vezes fica pendurado num poste, umas paradas assim. Aí eu quis colocar na imagem os postes ali em cima, pra tentar lembrar isso de alguma maneira, e a estrada, né, porque tentando mostrar a luz do farol atingindo o bicho, mas acho que eu posso até deixar isso mais marcado, dramático, vou tentar fazer isso daqui a pouquinho. É, e eu acho que o fato, né, de ele estar lá na estrada e tal, sei lá, não tem muito mais do que isso. Legal. Assim, se eu quisesse colocar tudo que tem de verginha também, falam que ele tem língua preta, aí eu vou colocar a língua preta, a língua assim, e aí, tipo, ele tem um pé com dois dedos, aí eu podia ter feito o pé, tá ligado? Um pé assim. Vou mostrar todas as características da lenda. Eu acho maneiro quando tem um monte de versões do mesmo bicho, assim, e aí você vai e tenta fazer uma síntese, tá ligado? E aí acaba saindo um bicho bem representativo, assim. Tipo, um... Aquele maluco lá, o Chupacabra, né? O Chupacabra, às vezes ele é um... Às vezes ele é um cachorro, às vezes ele é um ET, quer dizer, não meio ET, né? É tipo um réptil, assim, meio ET. Réptil. É, réptil. Eu acho maneiro quando... Aí alguém vai lá e faz um réptil, ET, cachorro. É, né? Tipo... Não, tá todo mundo errado. E todo mundo certo ao mesmo tempo. É, exato. Eu... Mas que essa é uma das provas que... Uma vez eu li sobre isso daí, cara. Sobre isso o quê? Essa é uma das provas que dizem que existem os grey, aqueles ET cinza. Hã? É, dizem que esses que pousaram em Varginha eram grey. Tá me ouvindo aí? Tão, tamo vendo. Acho que os alienígenas estão sabotando o nosso stream. É, então. Porque diz que no mundo inteiro quem tem contato com esse cara é do mesmo jeito, né? Ih, caraca. Muito louco, hein, cara? Então, o Lucas tava me falando esses dias aí que ele... Alienígena é uma das paradas que ele mais tem medo. Porra, sem dúvida, cara. Eu sou o cagão-mor. Eu desisti de ver filme de terror porque eu sou cagão. 100%. Ah, eu nunca gostei também de filme de terror. Atividade paranormal. Eu fiquei lá que nem uma criancinha fechando o olho no cinema. Aquele filme maldito é Contatos Imediatos, acho que é o nome. Contatos de primeiro grau, sei lá. É um... É um outro aí que é fake real. Que caraca, maluco. Que cagaço. Os ETs, eles apareciam pras pessoas... Tô ouvindo vocês bem picados, cara. Oi? O que é, cara? Alô? Eu acho que é o áudio... Ah, bem picado, né? O áudio do Denis deve estar meio ruim. Ah, assim... O áudio não. Eu digo, a internet. Porque aqui tá de boa, até. Estou me ouvindo agora? Sim. Estamos, estamos, sim. Às vezes eu não... Às vezes eu não... Então... Eu tô muito bem. É, a... O Lucas pra mim tá bem picado, cara. Mas minha conexão tá no máximo. Tá bem... Não, tá de boa, cara. Continua falando aí que... Acho que... É, pra mim aqui tá aparecendo de boa. Lá pra galera deve estar também. Ah, legal. Então, só voltando. Se os Grey dizem que a prova que eles existem, né? Uma das provas, né? É que... O mundo inteiro houveram contatos de aparições. E todas as pessoas escreveram do mesmo jeito, né? Eu tinha internet na época, né? Pra fazer uma lenda tipo Splendor, né? Pois é, né, cara? Normalmente cada um fala que eu vi de um jeito. Eu tava falando quando eu olho outro dia. Tem mais chance... Pra mim, ET é mais um citador. Porque pra mim tem mais chance dos ETs serem reais. Do que... Sei lá... Fantasma, por exemplo. Porque afinal... O universo tá aí. É grande, né? Tem muito espaço pra ter um ET. Já, né? O Fantasma parece mais uma... Postação de barra. O que que você acha disso, Denis? Não sou eu que tô falando. É o Lucas que mora no Rio de Janeiro, viu? Fantasma. É, né? É, eu sou o Lucas que mora no Rio de Janeiro. Eles vão ficar putos, porque eu não acredito neles, é isso? Ah, eu vou te dar uma prova. Eu acho que é o contrário. É o cara que fica se metendo aí falando em Fantasma e que sofre a ira do... Eu também acho. Eu prefiro ficar na minha. Não falo nada. Melhor não é. Eu lembro que quando eu era mais novo, assim, eu me amarrava de noitão começar a ler esses sites bobões, assim, tipo... Mensagens iluminadas, essas paradas, assim, até... E aí dormir cagado já, assim, né? Tipo, caralho. Olha só, a gente tem uns comentários legais aqui. O Augusto Passas falou que o ET de Varginha foi real. Passou no programa do Ratinho na época, seus ateus. Ah, então tá certo. E aí o Israel Dionísio falou aqui, cara, na real, era o ET Bilu disfarçado. Daí confundiram e chamaram o ET de Varginha. Tá certo. Ele voltou depois, né? A gente tem perguntas também, tá? Ah, bom. Vamos ver aqui. A primeira pergunta que eu vi é qual a sugestão que vocês podem dar pra quem não desenha com o recurso da tablet e o PC, né? Tipo, pra quem desenha manualmente, provavelmente, né? Pô, compra uma tablet, tirando. Cara, pratica a técnica que você gosta, assim, que você prefere e tal. Pratica um pouco de tudo. Arte digital também é legal pra você, às vezes, tipo, dependendo do tipo de trabalho que você vai conseguir, pode ser um requisito. Mas não tem muita essa, não, cara. Tipo, você pode desenhar de qualquer forma, né? Depende muito. É, sim, sim. A gente tem aqui... Se você não quer falar mais, né? Se você não tem tablet, né, você vai ter que aprender a usar materiais diversos pra chegar no seu objetivo visual, né, afinal. O Leone, por exemplo, é um cara que tá ligado nessas paradas. Eu sou preguiçoso. Eu não saio do universo digital. Ligado nada. Ah, você tá ligado? Vai, vai, vai. Eu sou ruim pra caramba de arte manual, mas... Mas eu dou minhas tentativas aqui. Tá, vamos lá. A gente tem aqui também... Pergunta. O do Israel Dionísio. Pergunta clássica essa. Indicam algum livro pra narrativa? E outra. Gesture drawing. É uma parte da narrativa? Tipo, desenho digestual. Quer falar alguma coisa aí? Sobre gesture drawing... É legal sempre estudar isso, né? Do tipo... Pegar aquele site, tipo... A gente já falou isso antes, né? Quick poses, etc. Começar a colocar dentro da cabeça... Diversas possibilidades de gestuais, né? Assim, então... É... Faz um sketch rápido, assim, de... 30 segundos, mas diversos em sequência. Que você acaba assimilando... Várias poses pra você poder ter no seu acervo mental aí depois, né? Fica legal. Não, com certeza. Gesture drawing, com certeza, tem a ver com narrativa. Até porque... É, você... Assim, o... O que você vai treinar no desenho gestual é como que o corpo se movimenta e você precisa Desse conhecimento de como que o corpo se movimenta pra você fazer uma pose do cara preocupado, O cara com raiva, o cara correndo, ou sei lá. Então... É muito importante fazer um desenho gestual até pra você pegar um traço mais fluido, sabe? Eu tenho uma dica de livro, Leone. Põe no... Põe no... Põe no... Põe no highlight aí, rapidinho. Que eu vou abrir aqui, ó. Eu vou botar na câmera. Ilustrado, ele dá muita dica de pose, de expressão, looks de andada, sabe? Então fica a dica de leitura aí, cara. Animator Survivor Kit. Eu tenho esse livro também, muito bom. Muito bom mesmo. Pô, já que dois tem, vocês podiam me dar um, né? Eu te empresto, cara. Eu te empresto, cara. Eu te empresto, cara. Eu te empresto, cara. Passa na agência, amanhã que eu te empresto. Realmente... Ah, vamos lá. Não, beleza, beleza. É mesmo que você não mexa com animação. Muito legal. É legal? É, o outro, né? De pose, né, meu? O que eu acho que é desse livro... Os animações são os experts nisso, né? É. O que eu acho que é desse livro é que você pode ler como se fosse um... Sabe, ler mesmo, não é um livro só de referência. Você lê ele do início ao fim, tranquilamente, né? Como se fosse um livro normal, assim, né? Legal. E é todo desenhado à mão, né? Muito legal. A gente tem mais uma pergunta aqui do Gabriel Godin. Para iniciar, eu escolho a cor do céu ou ambiente, entre aspas, ou eu escolho a cor que ocupa a maior parte da pintura. Exemplo, a pintura do Jack Chan, que tem o céu meio azul, mas a maior parte foi a areia, né? Que você escolheu a areia como cor base. É, geralmente você vai começar pela cor predominante, né? Não a cor do seu personagem, a cor do seu céu, necessariamente. Você vai pela maior área, né? Até porque, assim, a cor predominante, ela também vai acabar influenciando nas outras cores. A pergunta do Gabriel é boa, porque ele falou do céu, né? Porque, assim, eu costumo dizer, assim, a gente fica frisando todas as vezes, que o céu reflete a cor dele nas coisas, né? Mas, por exemplo, num ambiente que nem um deserto, o chão acaba refletindo até mais que o céu, porque é, tipo, é super brilhante a parada e uma cor bem forte e tal, que acaba influenciando pra caramba no desenho. É, e assim, mesmo que você não vá aproveitar, assim, vai fazer parte do estudo você não aproveitar, por exemplo, uma cor base pras suas outras, assim, sabe o que eu quero dizer? É legal você mexer muito no color pick. Então, é um estudo, né? Não precisa ter medo de ser um pouquinho antiprático, eu acho, né? É isso que eu ia falar, cara, muitas vezes, muita gente eu vejo, vai fazer um desenho e, assim, pensa que aquele desenho já vai ser a obra de arte da vida dele, sabe? Meu, pinta uma cor, experimenta, pinta outra, experimenta, vê, vai, né? A gente tem a maravilha do Ctrl Z hoje, cara. Salva, faz de novo, muda, tenta de novo, inverte, né? Inclusive, em relação a... Pois é. Inclusive, em relação a isso, você tem que pensar que, tipo, o que é solução pra uma imagem, às vezes, não é pra outra, entendeu? Tipo assim, às vezes, você vai começar pelo céu, mas aí, dependendo, a outra imagem já não compensa, compensa você começar por uma outra parte, sabe? A gente tem mais uma pergunta legal aqui. Manda. Que é uma pergunta simples. A Caroline Vieira perguntou que atalhos a gente usa enquanto pinta aqui no Photoshop. O que vocês usam de atalho? Eu tenho os óbvios, são B e E, que é brush. B é o brush e E é a borracha. É a borracha. E aí tem o R, que é pra você rotacionar a tela. Pra você arrumar a direção do seu traço, né? É, o que mais? É, é o alt bastante. O alt é o color picker, né? Ah, é o alt. Você tá com o brush selecionado? É, o alt é o seu, é a sua ferramenta máxima aqui, porque você vai, tipo, você tá pintando aqui esse cinza. E aí você quer mesclar ele com... Deixa eu pegar uma cor mais clara. Tá pintando isso aqui, você quer mesclar com o fundo. Você seleciona com o alt a cor que você quer misturar, e aí você pinta aqui no meio, e aí depois você vai selecionando com o alt, e aí você vai misturando, sacou? Então o alt, de certa forma, é a ferramenta que você vai mais usar. E a barra de espaço, né? Pra você mover na imagem, assim. Ah, sim, a barra de espaço. Você tem que estar com um certo... Basicamente é isso, né? É, basicamente é só isso, né? E o Z, né? Tem uns atalhos odiados. Contra o Z, pô. Atalhos odiados. A lupa, você fica aproximando e ir pra frente e pra trás, pra olhar... Ah, o Z, pode crer, é verdade. Você aperta o Z... Eu não uso o Z, cara. Não? Só contra o mais, contra o menos. Pô, mas é mó longe, maluco. É assim, é... Contra o barra de espaço... Contra o barra de espaço? Deixa eu ver se é isso mesmo. É... Contra o barra de espaço, você dá zoom automaticamente. E Z, Z, alt, você dá zoom alt, né? O que eu acho muito maravilhoso é que... Com o alt e o botão direito do tablet, você pode aumentar e diminuir o tamanho do brush, cara. Ah, sim. É, assim, eu tenho... Os meus atalhos, na real, ficam configurados na minha síndica, aqui no tablet, né? Então, tipo, eu uso os botões que tem aqui do lado da parada. Pô, caraca, tu é herói, maluco. Eu não consegui usar essa emoção. Eu achei muito, tipo, confortável. Eu uso também, cara. Eu acho bem melhor. Oi? Serial? Eu uso também, os atalhos do... Pô, vocês têm que ver o que é fácil aqui, né? Deixa eu mostrar pra vocês. Vamos aproveitar aqui. Ficar uma olhada nos queimando. Aqui, olha só. É, tá aqui, né? Eu senti que tá aqui. Tá vendo? Desenho bonito! Ah, não, não foi mal. Agora tá feio. E aqui... E aqui embaixo é o teclado. Vocês estão vendo? Ah, pode crer. Eu senti que o teclado é aqui, ó. Aí eu meto a mão de baixo pra sentir que o teclado... Tá, então, já que vocês estão animados com isso aí, eu também vou mostrar como é que eu faço aqui. Inclusive, o Lucas é um copião. Um copião, né? E comprou uma tablet igual a minha. Arranjei uma webcamzinha aqui, aí dá pra mostrar pra vocês como é que é a parada. Eu não tô me vendo aí, não sei se vocês estão vendo. Eu uso esses botões aqui, tá ligado? Aqui da lateral. Não sei se alguém tá vendo alguma coisa, porque eu não tô vendo nada. Tá bem embaçadão, bro. É, tipo... Tá escuro, né? Deixa eu ligar, Luiz. Pera aí. Aí fica mais fácil. Aqui, ó. Esses botões aqui, eu uso... A maioria dos tablets tem essas paradas, né? E aí eu tenho... Um é o Alt, outro é barra de espaço, outro é Ctrl-Z, e outro é Ctrl-Alt-Z. Aí, tipo, eu fico clicando loucamente essas paradas. Cara, igualzinho na configuração, se limitam. É, mas é o que a gente usa, né? Eu uso bastante também, é... A minha tablet, ela é o Desculpa Caramba, cara. Deixa eu mostrar pra vocês também. O seu é da Intus 3, né? É. Ah, que webcam bosta. Esses negocinho aqui, ó. Tá vendo que você passa o dedo e... Você pode aumentar ou diminuir o brush, E do outro lado, você pode... Dar zoom na imagem, sabe? Ah, sim. Eu uso também. No meu aqui tem um... Esse slidezinho atrás da tela. Que aí eu uso pra... Uma é pra aumentar o brush, E outra é pra dar zoom, Alt, Zoom também. Isso. Olha lá, ó. Fica assim. Uou! Uou! Muito louco! Eu tô vendo um CVT de Varginha aí. Ele parece... Ele parece um pouco chupa-cabra, né? Não a sua versão, mas o IT de Varginha de maneira geral, né? É, assim... A característica é tipo... O olho grande, vermelho. É três... Parada na cabeça. Tipo umas protuberâncias. Tipo uns chifres. E aí tem três dedos na mão. É basicamente isso. Geral tem esse olhão, né? Olho vermelho. É. Pois é. A pessoa se amarra nisso. Olha só. A gente pode aproveitar aqui que a Elisa Con está escutando a gente lá pelo YouTube e já está comentando ali com a galera. A gente já pode anunciar aqui no dia 13 de junho, né? Numa sexta-feira a gente vai ter o nosso quarto bate-papo ilustrado e... A Elisa Con é a nossa convidada. Aê, Elisa! Aí sim, vai aumentar o nível dessa parada aqui. É, por favor, né? Que tá muito baixaria isso aqui. Esses desenhos aqui estão muito chumbreguinha. Vai ser só esculhambação, né? Só quero ver. Pessoal, vamos chamar um pouquinho também a interação da galera. Deixa nos comentários aí quem tá desenhando agora, junto com a gente. É, o quê? Fala qual que é o mito que vocês estão falando aí. Fala um pouquinho pra gente conhecer um pouco mais da... Aumentar a nossa cultura sobre lendas urbanas aí. É verdade. Inclusive, às vezes, o cara conhece uma que a gente não conhece, né? O cara do perna cabeluda disse que não vai poder desenhar hoje. Mas eu dou um comentário. Perna cabeluda? Que isso, gente? Que sacanagem, né, velho? Pô, tá falando doido pra mim. É perigoso, né? É tipo o meu tio, assim, sei lá. É, o cara falou. No rollout passado, ele falou Finalmente terei oportunidade de desenhar o perna cabeluda. Ah, caraca, agora me lembro. Boa. Aí ele falou que, eu acho que vi no comentário dele que não vai poder hoje, infelizmente. Mas a gente aguarda aí, ansioso, pra ver o perna cabeluda. É, manda durante a semana, hein, cara? Tem que entrar no grupo, o perna cabeluda. Vai ser revisão... Vai ser o primeiro a ter revisão. Mentira. Cara, eu tenho muita dificuldade de fazer esse esquema de começar num tons de cinza e depois aplicar a cor, sabe? Fico meio sem... sem muita noção, assim, de como aplicar. Curto muito, não. Deixa a parada. Bom, galera, aquela frase clássica, quem salvou? Eu já salvei uma vez. Ah, tô aprendendo. Tá ok, tá salvo. Ah, que sem graça, pô. Tá bom, aviso mais, aviso mais. Não, não, por favor, avisa, cara, porque eu salvei, tipo, a imagem tava no comecinho. Foi bom você ter avisado. Vamos ver. Alguém falou aí? Tá fazendo? Não, ainda não. Pelo menos, acho que a galera não recebeu isso lá no stream ainda. Tem que aguentar um pouco aí. Tem alguém ainda aí? Quantas pessoas estão online? 45. Ó, a gente tem uma pergunta aqui. Vamos ver. Vamos lá. É, aqui, ó. Para expressões faciais que compõem também a narrativa, algum material de referências pra indicar? Se no livro que o Denis indicou já contém isso, podem descartar a pergunta. É o Israel uma cara de novo? Cara, tem, mas eu acho que não precisa descartar, cara. Tem alguém mais alguma sugestão aí? Cara, assim, expressão facial, tem bastante referência, né? Pra você buscar por aí, sei lá. Inclusive você mesmo, né, cara? É. Vou contar um pouco do que a gente falou, né, Leone? De você mesmo. A gente esquece que a gente é humano, né? Animador, deixa um espelho, né? Tem muita... Deixa um espelho na mesa, né? Com certeza. Vale muito a pena você usar você mesmo de referência. Animador, você vê filme antigo da Disney, os caras têm um espelhinho do lado da plancheta. Aham. Deixa eu ver se... Oh, Rubens Jr. falou aqui, só lembrando, Ctrl S, todo mundo aí. Aí tem aquela clássica pergunta ali nos comentários, qual brush vocês usam? você está usando algum brush maneiro aí, Lucas? Pô, eu... não, eu tenho usado ultimamente, mas agora eu não estou usando nenhum excepcional. Eu estou usando um brush quadrado aqui, meio, levemente texturizado. Só isso, mas... eu tenho tentado usar uns brushes de diferença. Inclusive, eu vou fazer isso agora. Eu vou começar a usar também, né? É você, porra. assim, eu estava usando o regular round brush. Eu vou partir para esse aqui que eu tenho usado ultimamente, que eu achei muito legal. É... que ele tem uma... uma texturinha legal. Uma texturinha? Eu acho que ninguém perguntou a pergunta que toda vez tem, cara. Qual? Quero trabalhar com ilustração. Como começa? Eu tenho uma resposta para isso. Começa desenhando, cara. Desenha muito. Estuda demais. Começa bem do Hangout número um. Piloto. É. Aí você começa, tipo, fazendo desenho nos temas que a gente começou lá. Eu lembro que no nosso primeiro Hangout a gente falou muito mais, né? Sobre... Profissão, né? Foi no primeiro? Foi, né? Cara, não lembro mais. A gente falou no piloto e falou no primeiro também, cara. Aí no segundo eu comecei a falar para perguntar isso. O primeiro da galera, hein? Muito bom. É, o Denis chutou o balde e falou não quero mais responder essa pergunta. Eu não sou um cara muito legal. Não é mesmo. Eu pago para estar aqui, sacou? Eu não sei fazer nada, então... Pago para estar aqui, né? Como assim? Eu patrocino o programa só para eu ficar aqui me promovendo como desenhista, tá ligado? Se promovendo, né? Se promovendo para 44 pessoas que estão assistindo agora. Ah, vai melhorar, pô. Isso aí. Cara, eu tô... Tá frio aí, Lucas? Um pouco, cara. Você vai tomar banho hoje ou vai vender o banho? Já tomei banho hoje. Não sei se eu tomo banho de novo, né? Caraca, é. O que é? Você é desse que toma 97 banhos? Claro, pô. Eu sou índio. Você é índio? É total, né? Tem cara de índio não, cara. Pô, minha vó era índio. Desculpa. Vamos ver. Peraí. Ah, qual é o atalho para inverter a tela da pintura? Existe ou eu tenho que criar? Eu acho que tem que criar. Eu não sei qual que é o atalho, não. Eu vou lá na... É tão raro, né? Gente, não sei se eu preciso ter um atalho. Tá bom. É, eu vou em image, image rotation e flipa. Tem uma galera que realmente usa muito para fazer aquela verificaçãozinha, né? Vê se tá legal o tramo. Eu uso, assim... Caraca, eu nunca falo assim. Relativamente bastante. Eu uso bastante até, mas eu não criei um atalho. Não sei qual que é o atalho também. Sei lá. Não é toda hora também, né? Eu acho que você tem que configurar. Não sei se tem padrão. Cara, eu vou fazer uma parada diferente aqui. Eu vou começar a jogar mais... Eu nunca fiz isso. A BNJP. É legal. É uma boa... É um puto recurso. É bom para você verificar se o seu desenho também é inconsistente, de certa maneira, né? Eu vou fazer uma coisa aqui que acho que eu não fiz ainda, nenhuma vez. Fazer... Usar Photo Textures. Photo Textures. É. Trapacear, como muita gente acha, mas não é... Tudo isso faz parte. O que é isso, cara? É trapacear. Trapacear aqui não, cara. Ah, que feio. Eu estou fazendo aqui, mas... Parada. Não vale isso, hein, não. Não vale, né? Vamos ver. jogar uma textura no bicho aqui também. É, é legal. Tem a ver com o tema, até, sabe? Essa parada de... É... Sabe quando a galera faz uns fake imagens, assim, de bicho morto na praia, essas porras assim? Ah, puto, eu adoro, cara. Eu torço muito, cara. Eu também. Eu sempre torço pra ser verdade. O Leoni tá... O Leoni tá fazendo uma parada dessa agora, né? É, eu tô fazendo como se fosse uma foto de um bicho, né? Exato. Não fosse um desenho. Obrigada. Achei maneiro a ideia. Vou aproveitar, cara, e galera, quando vocês viram uma coisa dessa na internet, dá uma conferida antes de publicar, velho, pra eu não sofrer. Esses dias eu jurei que eu vi um filhote de dinossauro, cara, era um filhote de canguruba. Poxa. Mas você jurou que viu na internet? É, porra, cara, mas era muito boa a foto, a matéria, sabe? Qual era a matéria? Antes de acreditar, eu vou num site chamado efarsas.com.br. Dica de ilustração. Ah, meu... Pô, tá bom. Outro dia eu vi um documentário aí, pô, cara, né? Fiquei achando que existia dinossauro, não tinha, descobri que era falso o documentário depois, chama Jurassic Park, bonzão. Que babaca. mó real, né? Mó real, mó real. Pau, pau. Mó perigo, né, brother? A galera passou lá um aperto. Passou um aperto. Passou um perrengue. Passou um perrengue. Boa. Vamos ver. Ah, o Arthur Galeão perguntou aqui, esse hangout vai durar muito ainda? É que tá muito legal. Vai durar até o pessoal falar, porra, acaba essa merda aí, tá muito chato. Ai, ai. Só falar isso? Hoje a gente tá... Não, o cara comentou isso. Não, eu vou falar. Tá muito chato, vamos parar isso. Tá cansado, mano. Então, assim, não sei se vocês, espectadores, perceberam que hoje a gente tá bem mais relaxado, assim, até. tipo, não tem... A gente já começa que não tem o convidado, alguém pra fazer as perguntas e tal. E fora o Lucas, que já fez um desenho super bem renderizado antes, eu e o Denis, tipo, vamos criar agora, assim, o que a gente ia fazer e tal. Então, a gente tá na... meio na... na canseira aqui, fazendo... na galera da mole, na hora do... na hora que os dois tão lá, ó, o que nós iremos discutir hoje? Aí tá o Lucas lá, assim, no Photoshop, só... só renderizando o bisteiro, lá. Eu vou pegar e vou renderizar esse rosto aqui, do bichano, e vou deixar o resto bem... qualquer coisa mesmo. Ah, eu tô gostando do meu monstrinho, cara, acho que eu vou mais longe do que eu acho. Acho que a Elisa Con acha que você é o Magenta King, cara, ela comentou lá, pô, Magenta, dinossauro? Acho que o Magenta não tem nada com isso, não. Tipo... Ah, o Magenta falou que eu sou gato também, olha, agora sim. Agora estou feliz. Como assim? Você vai colocar palavras na boca dele agora? Aproveitar que você está assumindo a identidade dele, é isso? Eu vi no comentário que ele falou dele, vou ser gato, beijo. Ah, é verdade. Isso, isso... Isso não vai me tirar hoje, hein, cara? É, ele tá querendo te zoar. Quem? Eu? É. Tá querendo esculachar o coitado, o menino. Só quero o bem dele, sempre. só quero o bem dele, hein. Cara, realmente, esse desenho aqui tá muito aquelas coisas de fui avistado, um bicho, olha só a foto. Ah, vou dar mais piada aqui. Ah, irado. Deixa eu ver. Nossa, tá bem assim, é, um artista fez, baseado em... quando você terminar, você tem que botar aquele frame de foto, tá ligado? De câmera, assim, tá ligado? Aquele frame com a moldurinha vermelha, assim, acho que é vermelha, tipo, assim, né? Vou botar no meu, aqui, pra você ver. Ah, tô ligado. É, por aí, assim, hack, pronto. Hack, né? Tipo, uma bolinha, pronto. Aí, ó. dá um estilo, tem que botar a data também. É, data, cara, data é uma coisa muito foto amadora, né? Tipo, o cara não tira a data da... É uma data escrita em amarelo, né? Isso, é. É, tipo, assim, 2 de outubro de 1994, assim. É, normalmente, assim, a parada veio à tona agora na mídia, mas essas imagens foram registradas, há, porra, tempão atrás. É, pior. Por exemplo, esses tempos, no Facebook, tava se falando da extinção de uma espécie de rinoceronte. Não sei se vocês receberam isso no feed, assim, a galera tava compartilhando. Eu vi, eu vi, eu vi, é velho. Tanto que eu fiz um desenho e tal, em relação a isso, mas aí, antes de fazer o desenho, eu fui fazer uma pesquisa, e essa espécie foi extinta em 2006. Acerta. Tá ligado? Então, tipo, vira e mexe, alguém resolve, é, reviver uma coisa que tá ali na internet, adormecida, e aí, viraliza de novo, tá ligado? Como se fosse novidade. É, isso é, não era novidade. Será que algum dos nossos amigos tá online aí, ou Forni, ou Magenta, cara? Magenta tava. Magenta tava, agorinha. Bota ele dentro aí, cara, chama ele aí. Eu queria saber, por que que eu convidei o Wenceslau pra participar, e ele tá comentando lá ativamente, e não tá aqui com a gente? Chama ele aí, cara, chama esses imagens. Vamos ver se... Não curto nada no meio assim, vai ser legal. O programa é nosso, é pra fazer o que eu querer. Faça o que eu querer. Faça o que eu querer, ótimo. Calma aí, Leandro. Tá, peraí. Vamos ver se... Não vem reclamar depois que a gente não chama. É. Fica de mimimi aí, porque não foi convidado, não sei o quê. Aí, eu mandei um link errado, mandei outro aí. Se você quiser entrar, tá, o convite tá feito. A Elisa explicou aí que ela tá acompanhando que nem podcast, por isso ela não faz associações das pessoas. Ah, tá, das vozes. Eu imagino que a maioria das pessoas faça isso, né? Afinal, a proposta é mais ou menos essa, né? É pra você dar um alt-stab muito eventual. Oi? Eu fiz isso no primeiro, eu tava participando, quando eu vi, caraca, eu tenho que falar alguma coisa, cara. É, pode crer. Tem uma distraída, assim, né? Legal esse podcast aqui, né? Como é que é o nome, né? Não, os caras tão falando um monte de merda, né? Porra, que ruim esse podcast, esse podcast qualquer. Ih, Nerdcast. É, tipo, sei lá. E aí, Leone, dá uma dica aí, o que eu faço no meu desenho? Fala aí. É, coloca ele com uma malinha, assim, como se ele estivesse, tipo, esperando uma carona, tá ligado? É, bus stop, né? Aqui, botar uma paradinha de um olho pro lado. Cara, tá muito maneiro esse desenho. Olha só. Ah, o Vinci falou que tá trabalhando lá. Trabalhando. 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 E o Magento? O Magento não trabalha, não pode ser. Ele é ilustrador, pô. E só desenha. Só desenha, cara. Faz nada. Cara, meus amigos sempre me sacaneiam com essa parada, né? Volta e meia ano. Tá desenhando quadrinho? Tem um que fala sempre. É muito bom. Tá desenhando quadrinho. Não tem nada a ver assim com um quadrinho parado. Tá desenhando. Só fica desenhando quadrinho. Pikachu aí, rapá. É. Eu tenho um amigo que me zoa toda vez. Ele fala assim, ô cara, você sabe desenhar mesmo? Desenha um copo d'água, mas tem que ser filtrada. Como é ser bom, meu? Como é ser bom, meu? Tem que expressar que é filtrada a água. Qual é a minha narrativa que eu vou mostrar que é filtrada lá? Desafio. Verdade, ó. A narrativa é tudo. Não, mas às vezes você tem um tipo de job, né? Que chega assim, você tem que ilustrar uma água, mas ela tem que parecer mais pura do que a piscina de mil fadas da floresta, sei lá. Sabe? Tipo qualquer merda, assim. Aí você fica, cara, como é que eu vou representar isso numa ilustração? É uma água, mas é uma água pura. Tem que frisar que é pura. Ela é tão pura que é transparente. Aí, tá? Desenha um papel em branco. É tão pura que você nem vê. Todos bonitos veem. O que a gente pode desenhar no próximo tema? Esse tema saiu no meio do programa, né? No meio do Hangout. A gente já definiu um... Não? Cara, agora eu fiquei confuso. A gente já definiu um para o próximo? Eu tô confuso. Sei. Não sei, cara. Qual é? Eu acho que não. Acho que ainda não. Temo de desenho, não. A gente falou alguma coisa, não? Falou com o... Lá na agência, o Leone? Cara, não lembro mais. Foi porque tem aquele convidado secreto mega foda que a gente vai chamar. Ah, o... Lembra? Isso aí. E fora, a gente falou de um tema que ia ser massa, sim, bro. Que a gente vai colocar no lugar do Lucas, né? Aquele cara lá que você falou. Isso, isso. Esse agência aí, vocês devem combinar altas paradas, né? Tô claro. Só porque eu sou do Rio. É marginalizado, coitado, não tem nada aí, né? Tipo, aqui é que eu já posto tudo. A qualidade de vida boa aí, né? A qualidade de vida, a cidade interior. Aí, ó. A cidade interior, cara. Que mané interior, rapaz. O melhor é o Leone. Que mané interior, cara. Foi mal se eu não falo carioquês. Carioquês. Tomate. Tomate. Cara, eu ficava enchendo o saco do Lucas com esse negócio de... do S. Pô, eu nunca vi isso, cara. A gente trabalhava junto, a empresa tinha um monte de gente que não era do Rio, né? Aí, era uma experiência nova pra mim. era diferente o... Eu era o diferente da galera, assim. Uma das palavras que me impressionou é que ninguém fala um palavrão. É bizarro, maluco. O Leone até é um pouco mais, assim, né? Não, não, eu não. Não, eu não, eu não falei. Oi, caramba. O Leone, cara, não fala um palavrão, ele dá até uma pausa, assim. Ele fala... É, isso. Isso. É muito maneiro isso, cara. Ele prepara, assim, lá vem, olha aí, ó. Tem um spoiler alert antes, né? Ele dá uma segurada, assim, tipo assim, minha mãe não vai gostar. Mas que merda! É, dá uma pausa pra falar. Mas que... Foi a ênfase no merda. Gostei da sua ênfase no... no merda! Melhor não é um cara muito educado, velho. Muito educado. Muito educado. Ai, caralho. Muito educado. Você é, velho. Você é, conheço você. Minha educação é, assim, com as pessoas que eu não conheço, pelo menos, é, não falar nada. Eu sou mais folgado. E aí, brother! Já dou um abraço, já! Tudo bom. Se alguém tem intimidez, né? Estão olhando o desenho de vocês aí, peraí. Tirei muito tempo ainda. O meu tá muito engraçado, cara. Que maneiro. Gostei desse bicho-papão. Da última vez, o Denis conseguiu fazer um... um acabamento bem legal, até o final, assim, tipo, fez um... um personagem bem maneiro. O que fez o Jack? E se roubar, que nem o Lucas. É. Roubei. Ó, mas eu não quero ver ninguém falando isso, não, porque teve um monte de gente que roubou aí, já. Eu vou pegar o tema do próximo, vou começar a fazer amanhã, já. Aí eu vou deixar os leitores ligados, sacou? Vai ligando, né? Espera outra pessoa falar e você liga. Isso aí. Mas, assim, é legal desenhar tudo ao vivo pra galera ver também qual que é o processo e tal de criação, porque, tipo assim, no caso do meu aqui, por exemplo, eu tô criando tudo agora, assim, não tinha planejado nada, sabe? É, mas você desenha pra caralho, né? Cusão. Foi mal. Eu vi que o Denis, ele não tem nem um momento de preparação, ele vem direto, assim. Como assim? O seu palavrão. Não, não tem, né? Direto. Poda-se. Na lata. A gente já passou aqui, não, aqui ainda não passou das 10, mas... É verdade. Agora a gente tá completando duas horas, né, de hangouts. Vamos dar uma olhada nas perguntas, né? É bom... É, peraí. Deixa eu olhar. Beleza. Aproveita que você já, tipo, fez o desenho, né? Caraca. Fica pegando no seu pé agora. Mas o Duque Ocran falou pra gente salvar antes do apagão. É... O Rodrigo Cândido falou que o tema podia ser futebol. É... Porra, o pior, né? Vai ser a Copa do Mundo, né? É... Ah, não. Caraca, eu tô viajando, já tem tema, porra. No dia 13 de junho é sexta-feira 13. Nosso tema é... Aê! Por sexta-feira, Martinho. Uh, lembrou. Tá bom. Nosso tema no próximo hangout é sexta-feira 13. Tá. Assim, é a data. O que significa é cada um que vai decidir. Entendeu? A gente vai desenhar na sexta-feira, né? Isso. Vai ser tudo na sexta. Isso. E eu não vou sair pra tomar cerveja por causa disso. É isso. Cara, você pode sair. Vai ser descontado do seu salário. Só isso. Ah, tá. Não, nunca. Só vou deixar claro isso aqui. Tá. Porque seu salário milionário que você, tipo, finge que trabalha numa agência, mas, na verdade, um bate-papo é o que te dá o dinheiro de verdade. Fica lá só brincando. E você vai decepcionar os seus fãs. Tipo, galera que gasta rios e dinheiro pra ouvir você falando aqui. Aqui, ó. Vê, Cislau. Estou trabalhando pra ir trampar na Pixar. É... Eu vou dizer que me chamaram pros pilotos na hora da coisa séria me mandar embora. Essas pelas. Ele vai trabalhar na Pixar. Eu não sei se foi parte da zoeira ou se é um fato, mas... Ele vai trabalhar na pizza. Ele vai pegar pizza agora. Ele vai trabalhar na pizza, né? Na pizza, é. Nas pizzas. Porra, cara. Cara, eu acho muito engraçado esses desenhos ao vivo, né? Que a gente faz. Porque eu tenho a sensação de quando eu tô desenhando ao vivo eu só fico, tipo, pegando color picker e riscando a mesma coisa que eu já risquei, tá ligado? Eu não sei o que fazer mais, assim, tipo... Se eu vou detalhar mais, eu não sei. Pois é. Tipo, vai ficando meio... Então, né? O que eu tenho que fazer mesmo? A gente não tem mais perguntas aí? É, deixa eu ver. O Lucas falou que ia fazer isso e não fez. Podem descontar o salário dele também. Aqui, ó. Pergunta. Qual a média de salário? Sul, sudeste, norte. Seria antiética a pergunta? Por quê? Aqui a média é em torno de 2 mil reais. Dependendo da agência ou editora aqui na região nordeste. Sei lá. Cara, eu tô ganhando 8 mil, tranquilo, mas eu tô reclamando pra você fazer greve. Greve? Mentira! Eu tô trabalhando bastante, fiz uns freelas aí e tal, tem alguns que estão em andamento, vai começar, não sei o quê, mas eu tive que gastar um dinheiro que eu ia ganhar contratando o Lucas pra fazer o serviço pra mim. É verdade. mas é verdade mesmo. Eu tava com um deadline em cima da hora e aí eu tive que contratar um Lucas pra me ajudar a concluir o job. E aí a primeira parcela do meu pagamento já era. Agora é só tipo, mês que vem, tá ligado? Que triste. é, não tem mais pergunta não, o pessoal tá assistindo, não tá perguntando muita coisa. Mas assim, alguém falou do que tá desenhando, o pessoal aí que tá assistindo? Alguém publicou alguma coisa? Qual é? Não sei. Tô vendo aqui. Tá aqui, o Duque, o Kram falou, eu terminei de fazer uma animação, acabei de postar lá no grupo do bate-papo. Uma ilustração ou uma animação? Uma animação, ele falou, deixa eu ver aqui. É, não tô vendo não. Ah, será que esse é o Ozob Animation? Esse o Ozob é legal. É, super entusiasta do Ozob. Já tinha um Ozob lá, será que é o mesmo cara? Não sei. Pô, falando nisso, totalmente nada a ver com o nosso tema aqui. Quando que vai ter o segundo episódio do Nerdcast? Pois é, né cara, muito bom aquilo. Me amarrei demais. O RPG lá, pô, foi ano passado, aquela merda. E até agora não. Oi? Foi bem no finalzinho. Sim, mas, tipo, não vai ter outro episódio? Qual é? Cadê a segunda parte? Pois é. Eu me amarro. pô, cara, eu gostei muito demais das crônicas de Gunner, cara, rastei muito. Eu vi mais de uma vez, cara. Vocês costumavam jogar RPG? Ah, só isso. Eu joguei recentemente até, muito pouco. Sério, cara, que inveja. Jogou o quê? cara, a gente jogou, a última vez foi, de horror lá, do, 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 pera que eu vou lembrar, do Lovecraft lá, chamado de Cthulhu. Ah, irada. Tô louco, hein, cara. Foi legal, foi legal, não foi muito legal, mas foi legal. Não foi muito legal? Não foi muito legal? Não, não foi muito legal. Eu já joguei partidas mais legais, assim, do RPG. Cara, acho que eu não jogo RPG, putz, cara, faz isso muito tempo. É, eu parei e fez um tempo também. Agora, um amigo meu que sempre jogava comigo, falou pra Áustria, e agora não vai ser tão cedo, que a gente vai jogar de novo. Não, falando nisso, o nosso Magic também, né, Lucas? Nosso Magic via Skype. Opa, opa, eu jogo, hein. Pô, a gente podia jogar uma vez, irmão. A gente podia fazer um bate-papo ilustrado, jogando Magic. Não vai ter nenhuma opção aí na parada, mas também. Então, a gente vai jogar, jogando, vai, é, fazer o live stream do jogo, tá ligado? Eu dei uma segurada de Honor Magic, eu tinha entrado no ano passado numa fase poderosa do Magic, mas parei. Eu só jogo com a galera da antiga, assim, com a cidade nova, assim, eu não jogo porque as cartas são muito apeladas. Eu só tenho cartas velas. Ou seja, Lucas, seu juvenil, você não joga com o Dennis. É, porque eu jogava antigamente, né, cara, mas aí quando eu retomei, eu comprei as cartas novas e tal. E, falo mais, hein, as cartas antigas tem mais potencial de apelação do que as cartas novas. As cartas, as cartas novas, elas são, elas são apeladas por si só, mas tem uns combos loucos, assim, que só você jogando com, com carta antiga, né. isso é assunto, tudo, tudo, tudo. É, é uma lenda urbana, cara, Ah, me vinguei de você agora. É. É, e se tem alguma lenda urbana da cidade, de vocês, tipo assim, é, se tem alguma lenda urbana do Rio, específico, que é a lenda. Tá pensando. a gente tem o Tebilo. Cara, aqui no Rio, não precisa de lenda, não, só tem, pesadelo é real, rapaz. Pesadelo é real, né. Cara, eu morei, eu morei na rua do Capete, meu irmão, e confirma isso aí, você não precisa ter preocupação de ter lenda, porque é tudo for real, meu. É. É bizarro aquela região ali, que medo. Cara, eu não sei, eu conheço algumas lendas urbanas de Friburgo, que não são lendas urbanas, porque a minha família é de Friburgo, cara. Tem uma lenda, que não é uma lenda, é a história real, é a dos irmãos necrófilos. Caraca, essa é a coisa pra cacete, é real mesmo. Eram dois irmãos, maluco, que moravam lá na área mais, mais pra floresta, lá, mais pra área pouco urbanizada, e os malucos, né, como, se não me matavam a galera, e, e, pimba, né, pessoal morto. Pimba, né, queimba é tipo pro Leone não ficar chocado, né. Porra, cara, vocês estão falando aqui, é isso. Essa é ação, tipo, eu não sei. Sou mulherzinha, olha só pra conseguir isso. Pleno século XXI, aí. Sou um cara pimba. É isso mesmo que acontecia, é pimba. O que significa esse pimba, eu não sei, né. É, sexo. Sexo. Eu não sei, se mais tem mais alguma história. Outro dia eu vi uma reportagem, tá bom, não é engraçada, né, mas, tá bom, é engraçada, não sei, eu não vou falar não. Da última vez eu já fiz uma piadinha com o travesti, eu não quero me queimar mais na parada. A gente tá no século XXI, agora mudou tudo, não pode fazer piadinha feia. Tá certo, então. Fala logo, mano. Tá bom, é uma curiosidade, é um maluco, não sei se vocês chegaram a ver, é um maluco que rendeu um casal e obrigou, quer dizer, obrigou a namorada a assistir, enquanto ele mesmo, o assaltante, o assaltante não, o meliante aí, né, pagava um boquete pro namorado dela. Caralho, caraca, né, que loucura. Mano, que história cabulosa, acho que essa podia ter ficado de fora. É, eu falei que não era merecedora. Mas aí, sobre lenda urbana, deixa eu pensar mais alguma pertinente do Brasil. chupacabra teve a sua época forte, né, cara? A gente não falou dele aqui. O rei, o rei da criptozoologia no Brasil. Vocês sabem que... Cara, teve uma época que, assim, quando eu era criança, eu acreditava piamente que existia chupacabra. Não era uma trollagem de alguém. Eu não sei, mas eu gosto muito de lenda internética, né? Eu não sei se vocês têm pensado nessas paradas de... do Zelda, creepypasta do Zelda, que saiu há um tempo aí. É a história de como um molequinho teria morrido afogado e aí ele entrou na fita do Zelda Majora's Mask e estava, tipo, assombrando a fita dele. Maluco, é muito excitador. fizeram uns vídeos. Vale a pena ver aí. Majora's Mask e creepypasta, você acha? Demais, demais. Tenho medo, cara, não vou assistir, não. É, eu tenho medo. É tudo fake, né? É uma fita hackeada que eles mostram e tal, óbvio, né? mas é excitador de qualquer maneira. O jogo em si, Majora's Mask é excitador. Cara, é um jogo meio bizarro, né? Tipo, eu sou fãs da franquia do Zelda, joguei quase tudo que tem pra jogar e Majora's Mask ele tem essa visual bizarro pra caramba. Eu, na época da escola, jogava Majora's e Eucarina e a gente tinha nossas versões de lenda urbana dessa época que eram as coisas que podiam acontecer dentro do Zelda, tá ligado? A gente inventava uns pros outros umas histórias assim, do tipo, ah, se você esperar o final do terceiro dia na Majora's Mask e aí for pescar, não sei o que, tá ligado? Alguma coisa assim. Tá ligado? É um trampinho. Tem sempre que uns caras em locadora que ficava inventando essas histórias e eu ficava louco tentando fazer, cara. Tipo, joga com o Ken, ganha todas de perfect e aí aperta a meia lua pra frente e pra trás nos créditos que abrem o personagem especial. Assim, algumas dessas são reais, né? Tipo, que realmente abrem o personagem e tal, mas essa do Ken aí é sacanagem dele. É, eu inventei agora, mas tem os malucos sempre que abrem essa escola, tá ligado? Tá ligado, né? O meu irmão me falou esses dias que tem um outro jogo da Nintendo que tem um cara, acho que é um jogo do Mario, que tem um cara que corre muito rápido. Tipo aquele cara, tipo o carteiro, sabe, do Zelda? Aquele cara que corre rápido. E aí, os caras, tipo, deram jeito de abrir a fita lá, o código da fita e tal, do jogo do Mario e tiraram a máscara do carinha dentro do jogo lá e embaixo da máscara tem o rosto do carteiro do Zelda, tá ligado? Os caras fizeram. É, o Running Man, aquela maluquinha do Majoras, né? Eu não sei se... Tem no Ocarina também, né? Tem, tem. Tem vários jogos. Tem no Minish Cap, tem vários. Cara, tem um jogo do Mario, acho que é o Mario Galaxy mesmo. Que Mario? que tem uma fase lá de lava, uma porra assim, que a distância você consegue ver umas pessoas te olhando, tá ligado? Tipo no horizonte, assim, umas formas de pessoas te olhando. Aí, eles foram abrir a fita lá, a fita não, né? É, sei lá, o CD. CD lá, o jogo, tá? O jogo, né? E é uma textura que te acompanha a distância numa distância fixa, tá ligado? É bizarro, é muito assustador como é que os desenvolvedores se preocupam em colocar esses easter eggs malignos aí. Pois é, né, cara? Umas coisas do mal. Outro interessante é no Metal Gear, o Metal Gear de Playstation, Playstation 1, né? Você tem toda a equipe dos desenvolvedores, artistas, etc., pode ser encontrada como fantasmas no jogo. Se você tirar foto de lugares específicos usando uma câmera lá do jogo, a foto rebela a equipe, tá ligado? É, maluco, eu acho massa e assustador porque eu tenho certeza que tem gente lá que já morreu. Ai, ai, sempre acho massa. Ai, ai. Cara, se eu fosse parte da equipe, eu ia falar, cara, não tira a minha foto, não, porque eu acho que se eu tirar a foto, eu vou morrer pra ficar preso no jogo. Ah, é, tenso, né, brother? Tenso. Tem aquela história também, toda a equipe que participou da gravação, eu não lembro qual era o filme, vocês estão ligados? Morreu. Exorcista. É, exorcista. É, pode crer. Pegou fogo em sete e morreu gente. É. Tem essas histórias também. Tem o clássico, né? Tem o Corvo, né? O Corvo, o ator morreu, né, na gravação. O Brantão Lee, filho do Bruce Lee. É, exato, é. Acho, acho isso bem bizarro, até por causa da temática do filme, né? É um cara imortal, né? O Corvo não é imortal, não é o poder dele? Cara, eu não sei, eu gosto do Bruce Lee, não curto muito o Brantão Lee, não. É, mas eu acho que é isso. Acho que ele tem, ele é imortal. Aí, faz um filme e o cara morre na gravação. Bizarro. Acontece. Acontece. E aí, tem gente online ainda assistindo a gente ou a gente já pode encerrar? Tem, cara, tem 40 pessoas. Acho que deu pra... Aí o cara falou aqui, ó. É, vamos ver, aqui tem vários comentários novos aqui. Ah, manda ver, legal. Tiago Souza, dúvida. Leone, você poderia falar um pouco a respeito daqueles estudos que te mostrei pelo Face? Alguma coisa aí que você... Ah, tá. Cara, vai ter um trabalho que eu vou achar aqui agora, onde que tá? Cara, é melhor... Bom, enquanto isso, eu posso olhar outra aqui, né? É... Evelyn Monique falou, vocês colorem numa camada só? Tô começando no Photoshop e ainda não tenho as manhas. É... Cara, não, né? É... É... Eu não sei qual é a metodologia da galera, mas eu gosto de fazer assim, tipo, são layers de decisão, né? Por exemplo, ah, eu acho que vai ficar bom colocar uma área amarelada ali. Aí eu ponho a área amarelada. Faço um layer novo, ponho a área amarelada, aí eu falo, ah, ficou bom, ficou ruim. E aí eu deleto, dependendo do resultado. Mas tem gente que é mais organizada, tipo o Leone. Fala aí, Leone. Ah, eu... Eu sou muito... Assim, pelo menos nesse caso, acho que eu não tô sendo muito organizado, não. Eu comecei com um layer que eu fiz esse desenho aqui, pintei tudo de preto e fiz o desenho do personagem aqui, mais ou menos. Joguei um overlay, assim, aí eu só começo a criar uma outra camada por cima quando eu vou aplicar um efeito que não é de brush, por exemplo. Uma sobreposição de camada aqui, aí depois eu voltei para um layer normal para continuar a pintura, aí eu resolvi colocar a cor, eu criei um layer no modo color, mas assim, se eu fosse fazer, se eu não fosse aplicar tudo isso, eu ia fazer em uma camada só. Eu fiz um outro overlay aqui, aí depois aqui eu comecei a pintar mais, aqui eu mudei a textura do brush, sei lá, aqui eu apliquei uma textura na parede, de foto, a textura na pele, e aí, tipo, é isso, assim, eu vou colocando mais camadas quando eu vou, igual o Lucas falou, são layers de decisão, assim, tipo, vou colocar um overlay ali, tipo, um highlight maior em tal parte, aí vê como é que fica, testa e tal. E você, Dennis, como é que é o esquema antes? Cara, aqui eu tô desenhando, não sei se aparecem minhas ferramentas ali, mas eu tô da mesma opinião de vocês, cara, eu faço tudo numa um layer só, quando é, e agora, o bate-papo ilustrado aqui, né? Vou fazendo, vou empilhando, porque a gente lembra renderizar muito, mas eu sempre crio layers de segurança, claro, né? Às vezes, quando eu vou pintar muito por cima, sei lá, eu vou preencher uma área de um personagem com pelos, assim, eu faço em outro layer, porque depois eu posso me arrepender, entendeu? É muito ruim quando você vai preencher muito de manchas, de pintas, de detalhes, e se você vai, depois pode se arrepender, eu sempre faço em outro layer. Mas não se preocupe aí, quem perguntou, que pode fazer em uma, em mil, não tem problema, cara, pode fazer quantas quiser. Não é melhor ou pior, fazer mais ou menos layers, que faz diferença. Uma parada que eu faço bastante, é pegar todos os layers, aliás, esse é um atalho que tem gente que não conhece, eu acho que vale muito a pena, você aperta Ctrl A, seleciona tudo, aí faz Ctrl Shift C, aí você copia tudo colapsado, tudo num layer só, Ctrl V, aí você vai copiar tudo, num layer, como se fosse merged, eu tenho um outro atalho para isso aí, fala aí, é Ctrl Shift Alt E, você já faz isso automaticamente, assim, você, vou fazer aqui, Ctrl Shift Alt E, você já mescla tudo, eu não conhecia, ah não, mas você mescla tudo, não, você cria uma camada nova, com todas as layers juntas, Ah, ótimo, Ctrl Alt E só, Leoni, Eu acho que é Ctrl Alt E só, você seleciona, você quer, não, assim, selecionando as camadas, vamos ver, Ctrl Alt E, Ctrl Shift E, não, Ctrl Shift E, mescla tudo, numa camada só, você, tipo, dá um merge nas camadas, o que eu estou falando, é você criar uma nova camada, com o conteúdo de todas, que estão embaixo, tá ligado, é Ctrl Shift Alt E, Ah, tá, é muito prático, para quando você, tipo, aplicou uma textura, um negócio que, você, é, quer que fique daquele jeito, porque, às vezes tem layers de sobreposição, e tal, que se você dá, merge, né, ele, zoa, assim, por exemplo, se eu pegar, esse layer aqui, e misturar com o de baixo, ele zoa, o que eu tinha feito, sabe, e se eu quero manter tudo do jeitinho que está, só cria uma nova camada por cima, eu uso isso para, por exemplo, fazer, digamos que eu quero fazer um warp, assim, igual eu fiz aqui agora, fiz um warp, e aí eu mantenho, para poder fazer isso, ligado, uma coisa aqui, de Photoshop, que às vezes não é muita gente que sabe, é, vamos supor, eu vou pegar aqui na minha, no meu carinho aqui, e vou usar um Curves, por exemplo, né, não sei se eu estou na tela aí, aí eu vou escurecer ele, tá, eu quero que ele fique assim, aí eu quero que no outro layer, ele faça o mesmo Curves, igualzinho, que é Ctrl M, o Curves, né, se você apertar Ctrl Alt M, ele já vai colocar o Curves na última posição que eu fiz, legal, ou, outra coisa que não existe muito, a gente sabe, se você apertar o S, o Alt, o Cancel vira Reset, ó, é bobeirinha, mas às vezes pode ajudar, né, legal, 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 assim, em relação a esses layers de ajuste, antes eu também fazia isso, por exemplo, pegava o layer que eu queria ajustar, abria lá, sei lá, um balance desse aqui, aí eu mexia no layer específico, certo, aí o que eu comecei a fazer, ao invés de fazer isso, clicar aqui nessa bolinha, que tem aqui, preto e branco, e aí você fazer os ajustes por aqui, porque aí você pode fazer esse esquema, de você copiar, igual o Denis falou, com o comando que copia o mesmo efeito, porque aí, por exemplo, eu faço um Curves aqui, né, aí eu mexi essa coisa aqui, e eu deixo esse Curves, atrelado à camada específica que eu estou mexendo, mas aí eu quero por uma outra camada também, aí é só duplicar e aplicar na outra camada, sei lá, acho que é bem prático. Ah, Elisa, como falou aqui, vocês não vão falar da loura do banheiro não? Como é que faz para se morar a ela? Vocês têm umas versões alternativas? Cara, eu não... A loura do banheiro... Cara, eu também... Eu não conheço rua. Vai lá, manda bala aí. Aqui no Mato Grosso do Sul, onde a gente está, do Sul, eles chamam de Mulher no Algodão. Ah, é, pode crer. Mas eu sou nascido em Ribeirão Preto, e lá a gente chamava de a loura do banheiro. Tem um ritual, né, que você tem que fazer, e sempre a lenda diz que é numa escola, uma mulher morreu enquanto estava construindo a escola ainda e tal, aí você tem que entrar no banheiro, fechar a porta, apertar a descarga três vezes, falar três palavrões, dar uns chutes na porta, até que ela vai aparecer, sacou? Essa era a fórmula que eu leio quando era criança. Mas me expliquei, qual é a motivação para invocar ela? Assim, qual é a utilidade? É, na verdade, é tipo, para sair todo mundo gritando depois e falando que foi o homem. Ah, entendi. Não, assim, é uma história boa para trollar os amigos, né, tipo, deixa um cara, uma mulher, sei lá, escondida dentro do banheiro, e fala assim, ah, vou lá te mostrar o negócio e tal, aí você vai falar palavrão, não sei o que, aí você vai chutar a porta, aí quando você chuta a porta, a porta abre, tá ligado? Cara, agora vocês me fizeram lembrar de uma parada que a gente, eu e os colegas usávamos para trollar uma galera, né, era um site, não sei se vocês conhecem, é um site que é para falar com o diabo, tá ligado? Para falar com o diabo o site. Caralho! É, rapaz, o negócio é rascore. Você entra no site, aí você fala assim, aí, faz uma pergunta do diabo, né, para a pessoa que não sabe qual é a parada, né, aí a pessoa chega lá e digita alguma coisinha, qual é a paradinha, sei lá, qual é a cor da camisa do fulano, só para provar que, haha, está falando merda aí, não funciona esse negócio. Aí você vai e complementa a pergunta da pessoa assim, né, espera aí que você tem que botar as paradas, os rituais corretos, né, você senta e você digita assim, tipo, a resposta, só que enquanto você está digitando, está aparecendo assim, ó, poderoso, satã, senhor de todo mal, está aparecendo isso na tela, né, só que você está digitando, tipo, a camisa do João é vermelha, entendeu? Aí quando, aí o programa meio que processa assim, fake, né, faz uns efeitos sonoros lá, e, bam, aparece a camisa do João, é vermelha, tá ligado? Só que, cara, você deu o input, e a pessoa não percebeu, tá ligado? É uma parada muito nerd isso aí, hein? É, pô, era muito maneiro, cara, a galera ficava boladíssima com isso, divertia demais. Não, e o melhor é que, às vezes as pessoas faziam perguntas que você não sabia a resposta, aí você inventava um futuro, assim, você vai ficar com o Antônio. Você gravou a noite lá. É, muito maneiro. Zoeira você, hein, cara. Eu sou zoeiro. Eu nunca gostei das suas paradas, nunca me... Eu tenho uma boa, mas eu não posso comparar. Vou botar depois de vocês os bastidores. Então, beleza, vamos ver que a gente tem mais perguntas, começar a fechar aqui, né? Tá na hora já? Vem duas horas e meia. Tá todo mundo cansado. Uma semana puxada aí, né? O Rodrigo falou, falando em lendas, e as teorias da conspiração, tipo, Luminati. Alguém tem alguma dessas aí? Cara, eu acho a teoria da conspiração uma parada muito legal também, mas, assim, se tudo normal, assim, sem precisar esconder nada, os governos, as pessoas, não são organizadas o suficiente, imagina tendo que esconder tudo, sabe? Sei lá, cara, assim, tem algumas teorias que são bem legais, mas elas precisam do silêncio de tanta gente, ou precisam de tantos microfatores pra funcionar, cara, que é difícil de acreditar por causa disso, sabe? que absurdo, nem sem fé você. Não, assim, eu curto pra caramba, é igual o Denis tava falando, assim, eu quero acreditar, tá ligado? Eu fui uma vez num negócio Rosa Cruz, assim, num ritual Rosa Cruz de meditação, pra ver como é que era. Pô, é bizarro, maluco, tipo, dentro da parada Rosa Cruz, parece um tempo egípcio, assim, dando uma pirâmide. Ah, eu já fui, eu já fui. Já foi? Já foi? Só que é como se fosse, é tipo assim, vê se você concorda comigo, é como se fosse um carro alegórico do tema egípcio, tá ligado? Tem aquele ar meio fake, assim, mas ao mesmo tempo é meio bom, bem produzido, sabe qual é? É essa impressão que me passou, assim, assim, qual foi a sua experiência? Onde eu vi, eu não fui, né, pra frequentar, assim, eu fui cantar num lugar e aí mostraram pra gente o tempo, assim, né, aí foi mais ou menos essa impressão que eu tive, assim, ah, maneiro, os caras têm ideias bem legais, assim, né, passaram a, atenderam a gente muito bem e deram muitas, falaram muita coisa legal pra gente, assim, muito bondade, né? Isso é muito gente boa, eu achei também. Um artista legal pra fazer essas ações, sabe? Da parede, é bem egípcio, assim, né? É, tinha um busto, um busto dourado de uma cabeça egípcia lá, então, eu achei, eu achei muito style. Esses tempos eu fui num shopping aqui que tava tendo uma exposição dessas de coisas egípcias e tal, eu falei, caraca, que maneiro, vou lá. Puta, que pariu. era muito fake também. Fiquei triste. Também, criança inocente, né? Acha que vai entrar no shopping e vai ter uma exposição de múmia, tá ligado? Quantas múmias existem, né? Tem shopping aqui, viu, Lucas? Oi? Tem shopping aqui, viu? Tem shopping aí, cara? Não é lendo urbano, não. Maneiro, tem um shopping em Pantanal, cara, aqui perto. A gente não tem tanto shopping no Rio, não, assim, tipo, na Zona Sul, não tem tantos, depois, tem um monte, tem um monte, é, na Barra, Aí tem um zilhão de shoppings. Aqui agora a gente tá com três, mas até, tipo, um pouquinho de tempo atrás tinha um só. Deixa eu ver se tem mais. Não tem uns outros, né, mas aqueles mais podreco, nada demais. A Evelyn Monique falou que em Aracaju é a galega do sanitário. Caraca, muito legal a galega. Galega. E aqui, a Mika, ou Mika Ramalho perguntaram, ninguém vai desenhar o Cadeirudo? Cadeirudo, hein? Não sei lá quem é a parada aí. O Cadeirudo não foi de uma novela, assim, um negócio assim? Sei lá, acho que talvez tenha uma, uma lenda que inspirou o personagem, não sei também. Não sei, vamos lá, são 11 horas aqui, não. Tá na hora, né? É. Acordar cedo da manhã, trabalhar. Então, assim, vamos agradecer muito quem ficou até o fim. Muito obrigado por ter assistido. Vou dar a sua cara aí na câmera, né, meu? Ah, é, pode crer. É, não querem, antes, só dar uma, fala um pouco do seu desenho aí, Denis, antes de você finalizar. É, eu fiquei indo indo pra frente e pra trás, mudando muito, assim, acabei acho que eu vou terminar depois, não sei nem se eu posto hoje, acho que eu vou dar uma atenção pra ele depois. Tá precisando fazer uma luzona, assim, de trás, porque eu não vou fazer cenário, guarda-bompa, nada disso, mas eu vou botar pra galera vir aí, mais ou menos. Ele ficou assim, vou fazer o olho dele mais iluminado depois, né, quero fazer umas transparências na pança dele aqui com umas veias, sabe, a ideia era fazer... Eu ia botar umas criancinhas aí, né. É, então, eu pensei em fazer tipo o volume, sabe, do joelho, da mão, assim, na criança, mas eu não sei se eu vou dar tanta atenção pra esse desenho, não. Aí... O tempo é curto, né, pra dar tanta atenção. sei lá, amanhã eu vou olhar pra ele e ver se eu faço alguma coisa. Mas é isso, né, o pézão de elefante, que eu pensei fazer, pra ele pisar fofo, o olhão bem aceso, pra poder enxergar no escuro, dente até embaixo, né, pra poder abrir a boca e comer bem. A mão eu nem renderizei nada, só piso mais ou menos, nem decidi se eu vou fazer com três dedos ou se eu vou fazer com vários dedos finos, não decidi. Mas é isso, galera, valeu aí. Isso aí, fala o seu aí, Lucas, rapidão. Vou botar aqui, a Leônia colocou, eu vou colocar também, roubando a minha sugestão. Ah, cara, você passou a sugestão pra mim? Tá brincando, vou botar aqui também, pra entrar no clima, Se bem que a minha composição é quadrada, né, não funciona isso. Faz o Instagram, faz o fio do Instagram. Pior do Instagram. Tem que ter comida na foto. Vou botar assim, é, só se for o maluquinho que ele pegou aqui, que é a comida dele, né? Eu fiz o Mothman aí, lenda urbana americana dos anos 60, sobre um ser alado que parece uma mistura de pessoas, de gente com mariposa. Com escredo. E aí eu queria mostrar um pouco essa parada do fato de ele aparecer em estradas e tal, né? Coloquei os faróis gerando, de um carro ali, gerando a iluminação dele, batendo ali na lateral dele, ele meio que tá entrando na estrada, o fundo, você vê alguma coisa do tipo, meio que, um pouquinho lá, é um pouquinho mais rural, assim, sei lá, né? Tem umas árvores aqui, fazendo uma linha de árvores, não tem nenhum prédio ali. Sei lá, o bicho é pra parecer feiroso mesmo, meio peludo, meio... tipo uma mariposa, né? E, sei lá, por aí. Tem uma vítima ali, um bichão, eu não renderizei direito. Antes do ring-out, tava assim, o pessoal tá me zoando aí, tá pronto já, tá melhor que o meu. É, ficou assim. Esse Lucas tá ficando muito apelativo, cara. É. Vai lá, Leone, manda o seu. Tá, o meu, só pra vocês terem uma ideia do progresso, eu fiz tudo durante o hang-out, mas, tipo, o meu sketch inicial foi isso aqui, eu renderizei até esse ponto aqui, aproveitei a sugestão do Lucas do hack. E esse aqui não é nenhuma lenda, né? É um personagem real, da nossa história, hein? É uma foto, cara. O que você tá falando aí é uma foto. É, tipo, na verdade, o que eu fiz, eu fui, eu peguei essa foto aqui, aí eu fui tirando os detalhes e, e aí eu cheguei nesse aqui, sacou? Na verdade, o tempo tocou com o Leone, ele tava em reverso, toda essa parada aí, todo esse hang-out, ele tava falando tudo ao contrário, tá ligado? E depois foi tudo revertido. Ele é uma... a teoria da conspiração que tá rolando agora, né? A partir de agora. Beleza, então. Vamos pôr a cara aí pra dar um tchau pra galera. Então é isso aí, pessoal. Vou dar um tchau pra vocês com esse tiro na cara. que absurdo. Prenda ele, ó. Manda prender, cara. Forte de arma aí. É verdade, eu não tenho forte de arma. A galera, né, cara, que às vezes o pessoal não sabe que a gente, além do hang-out aqui, a gente tem um grupo no Facebook, né, que chama Bate-Papo Ilustrado. Tem uma fanpage também, pedir pra galera assinar aí e seguir. Ter o contato de todo mundo aí é bem fácil de achar. Fala rapidinho. Fala o quê? É, o seu Twitter, seu Facebook. Ah, tá. Então deixa eu botar logo aqui na minha tela. Enquanto o Lucas tá falando, enquanto o Lucas tá compartilhando a tela dele aí, deixa eu falar o meu rapidão. O meu é é Leone Art e tudo aí. Ah, o Lucas já colocou o dele ali, ó. Se vocês quiserem acessar o meu site é lucribeiro.com.br que tem uns trabalhos lá, tá meio desatorizado, mas eu acabei de acabei de finalmente atualizar o meu post-forço. Vou colocar online em breve. Mas tá aí, é lucribeiro.com.br e é isso. Me adicione no Facebook, fique à vontade e se quiserem perguntar alguma coisa ou conversar sobre qualquer assunto aí, podem chegar aí. Isso aí. Legal. Fala aí, Leone. Então, o meu contato é... vocês podem procurar vocês podem procurar Alexandre Leone nas internets aí, provavelmente vão me achar. Instagram, Twitter, essas paradas assim, YouTube, é tudo... qualquer coisa, endereço, né? Barra Leone Art que você me acha. Arte com E no final. Tem o meu canal lá que tem alguns vídeos, inclusive o nosso bate-papo ilustrado, o piloto foi lá. E é isso. A gente tá sempre disponível aí pra atender as dúvidas sempre que possível. Mas, assim, lembrando que existe o grupo, né? Se você tem uma dúvida, dê preferência a postar no grupo do que procurar a gente, até porque às vezes outra pessoa já te ajuda lá, às vezes é uma dúvida que não é... que é bem comum, alguém pode ajudar. Então, assim, a gente estimula muito as pessoas usarem o grupo dessa forma. Bota lá seus desenhos, comenta no trabalho dos outros e vamos criar uma comunidade de gente que se ajuda e troca ideia sobre desenho. Isso aí. Perfeito. Fala aí, Denis. Beleza, galera. Pode adicionar lá também, não tem problema, cara. Eu não fico muito online, né, cara? Mas, sempre que estiver lá, eu atendo com a maior atenção possível. meu nome é Denis Feliz mesmo, de verdade. Não é apelido. Então, qualquer lugar, comunidade, eu vou estar lá, você pode me achar. E no Instagram também, cara, arroba Denis Feliz, me segue lá, eu gosto bastante do Instagram, eu posto esquete, desenho, o que eu estou trabalhando. O mais legal para acompanhar o que eu estou fazendo, assim, é pelo Instagram. Mas pode adicionar no Facebook também, barra Denis Feliz, eu atendo, converso. E é isso aí, cara, vamos fazer a comunidade ficar cada vez mais divertida lá. Não fica na dúvida, não, cara. Dá o seu comentário no trabalho dos outros, né, e aceite o comentário da galera no trabalho de vocês. Eu acho que é a dica de ouro se você quiser crescer como ilustrador, é dar a cara a tapa e dar a opinião, né, não ficar escondido, né, tem que aparecer. É isso aí, galera, valeu mesmo. Isso aí, então a gente se vê durante as próximas duas semanas aí, lá no grupo ou na fanpage e tal, a gente vai conversando com todo mundo e lembrando que o nosso próximo encontro é no dia 13 de junho, numa sexta-feira, nesse mesmo horário, às oito e meia, com a convidada Elisa Kwon. A gente vai desenhar com o tema sexta-feira 13 e vai conversar, vamos falar agora, vamos falar sobre mídias tradicionais, como usar materiais tradicionais de desenho e pintura num trabalho profissional de hoje em dia, né, que digital meio que domina o mercado. Beleza, então... Vou até conseguir aqui uma webcamzinha para poder desenhar. Nossa, esse vai ser bom, eu nem sabia que era sobre mídias tradicionais, eu vou precisar me preparar. A gente vai conversar sobre isso, né, na hora de desenhar pode ser a técnica que for, mas eu vou querer desenhar... Eu vou fazer o seguinte, então, eu vou fazer arte digital, eu vou desenhar um papel e um lápis, assim, tá ligado? um caralho, não sei. Tá certo, galera. Então tá, até a próxima, pessoal, que se vê por aí. Falou! Valeu! Valeu! Obrigado! Boa noite!